Salve Smith, medalha de ouro hein, brabíssimo, vai tomando, vai tomando. E aí Pablo, salve Jean Gamer, a live, a live notificou, notificou normal, não, mentira, como é que você tá aqui então, porra, salve Tales, hein Renan, salve Luan, dale, como é que 3, o que irmão, já chega sortando aquele like rapaziada, vai tomando, isso aí, deixa eu postar a live no Insta aqui, calados merda, porra, caramba, já toma aí ó, oh yes, uh, não é zap, eu tava postando, porra, pode nem postar a live, caralho, e aí Cleide, tô bem, e aí, como é que tá, bom dia super, Bitcoin mais terra plana, igual a fuga da Matrix Babilônica, vai tomando irmão, cê tá ligado né, tá ligado como que funciona né, treino pesado de perna, feito, checa, brabo, Snape, tamo junto, treinei ombro hoje, seu cara, puta que pariu, que filha da puta, mano, vai começar esse morgeno, bota, porra moleque desgraçado cara que porra é como é que pode isso cara Filha da puta, mano Ah, para de ser mentiroso, porra O que é isso aqui? Bom, vou abrir o portão já Sua mãe falou que vai vir aqui Vai pegar um buquê de pênis Que eu deixei pronto pra ela Ela da puta O que é isso aqui, hein, mano? Vai se fuder, mano Vai se fuder Vai se fuder, mano Você tá louco, velho Vai se fuder Fazendo profanação na frente da criança, irmão Pode parar com isso aí Você tá maluco O que é isso? E aí, ô, Xandão Gozadão Sou a mãe no meu picão Seu bosta Você é louco, velho Mal começa a live esses beta deformados Vem falar a botinha Eu nunca vi alguém dar risada com o vídeo da mãe Dançando pra mim Filha da puta Ao som de Anitta E aí Mardito mesmo, né, rapaz? Onde a gente parou nos reactzão? Urubu mandou cinco reais Pois é amor atrasado novamente É um... Car... Quem tá atrasado, seu merda? Eu por acaso falei pra você que é hora que eu ia abrir live, porra Deus me li... Já conhece essa musiquinha, né? Desabafo do Maguston Poberaldinho Desabafo do Maguston Poberaldinho Fala, Sucker, bom dia Que Deus te abençoe E uma boa live Manda aquele doblet de campeão Vamos ver o que que aconteceu Bom... É... Preciso falar com vocês uma parada Eu tava me incomodando há muito tempo E... Ontem eu não aguentei Eu tive que... Não, fechar a live porque... Ah, tá foda, velho, tá foda Ó, louco, Magu Fechando a live por pressão externa, irmão Que que é isso Eu não vou desistir de nada No canal, velho Hoje eu tô falando do canal mesmo A média adulte brasileira é 83 E Durango Otango é 90, 110kkkkkkkkkkkkkkkk Exatamente Por isso que eu falo que esse lugar aqui foi transformado num zoológico Brasil, no caso Uma piada, irmão Eu me desanimei de verdade, cara Me desanimei completamente Me deu... Tipo, baixou a minha energia De fazer live um tempo pra cá Porque, mano Sen στοil Eu me acostumei Vendedor humilde mandou 5 reais Xandão, hoje de manhã Fui raspar minhas bolas com a maquina de dragão E a sacola furou Estou vendendo minhas bolas por 5 reais cada Com o dinheiro vou investir em bitcoins Fiz certo Ah, o Matheus, olha pra puta que pariu Que porra de treino de pupunha O que esse verme falou aqui Dormiu bem, salve do fundo do oceano Assisti esse vídeo O pessoal começar animado, pronto pra ganhar chicaduras Pupunha, tamo, viu Não, não é isso aqui não Salve Andrezão Nossa, mano Como destruir a energia da sua vida em segundos É só ficar do lado de um satânico Fui raspar minha bola com a maquina de dragão Que maquina de dragão? E a sacola furou Estou vendendo minhas bolas por 5 reais Quem que vai querer sua bola, seu merda? Nem a mulher Nem a mulher que foi feita pra sentir atração Por você que tem atração Vai querer suas bolas Ninguém quer esse lixo Seu bosta Mandando por nós daquela mamada que te dei ontem Meu tesão Porra Tá ficando louco, caralho Tá mudando aí, ó Pra sua mamãe Vai tomando, seu bosta Deixa eu voltar aqui Pra ver o que aconteceu Que o Magu tá ansioso Ah, ontem a gente tinha que reagir ao Ao vídeo do Estompando o Globo e Globo Do Andrezão Verdade Agora que eu lembrei Eu vou tirar esses dois dias pra descansar, né? Eu volto sexta-feira E eu tirei esses dois dias pra descansar Que é um tomo inteiro, cara Bom dia, super Cada dia mais você vem nos trazendo verdades O rei está próximo Se liga nesse vídeo PFV assiste até o final Pois o cara fala muitas coisas interessantes Manda doble e Deus abençoe Vamos junto, irmão Deus abençoe Obrigado, companheiro Valeu pela presença Já vamos ver já Questão de... Não é questão de cansar Que o Magu tá cansado De ver os caras falando Mano, eu simplesmente tô desgastado Porque eu tô percebendo Parece que eu tô me esforçando pra nada Parece que eu tô me esforçando pra nada Porque ano passado eu tinha um público da hora Eu acho que foi meu auge no ano passado Foi muito foda E tinha bastante gente Siruba mandou 5 reais Bom dia, mestre Xanxan Como está dormiu bem? Salve do fundo oceano Assisti esse vídeo Pro pessoal começar o dia animado E pronto pra guerra Checadores de pupunha Tamo junto Iiiiii 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 Piantauzi Piantauzi Te falar a verdade A profanação da sua live Deu uma caída Lógico que deu Aqui é o super, irmão Ó Aqui tanca as farsas, irmão Peitoral de aço Me respeita, porra Aí, mano, não sei o que aconteceu De um ano pra cá, 2004, mano Parece que despencou Não sei O Xanduro, o Google do Pix Mandou 5 reais Mas... Atrasado, consente Mas na hora de receber o Pix É bom Esse strike que eu tomei aí Direto Fica tomando o direito doutorado De música no canal Isso vai fudendo o algoritmo No meu canal E... Ontem eu fiz a live Eu finalizei a live na Twitch Tava quase chorando Porque é um bagulho que doeu em mim, cara Eu tava... Eu sou um cara que gosta muito De interagir com o público Eu gosto de jogar os jogos Mas eu gosto de, mano Ai, rapaziada, como é que vocês tão achando? Eu gosto de criar conteúdo Fazer os negócios Trocar ideia com a rapaziada muito Trocar ideia Eu faço amizade com todo mundo na live Que é de boa Criar campeonato Criar conteúdo com os inscritos Mas, mano, eu percebi que os inscritos Diminuiu muito Bruno mandou 5 reais Tô, tô usando o Lolo É o Lolo que eu tava usando Com a sua mãe aqui ontem Aaaaaaah 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 A mulher de valor não merece isso Porra E parece que a rapaziada Não tem mais interesse Nem interagir Eu pergunto qual o jogo Eu não vou jogar Não vou falar nada Não vou falar todo mundo Eu sei que tem gente Que me acompanha Gosta Mano, sumiu um monte de gente No meu canal Só tá realmente quem gosta mesmo Agradeço de verdade Mas a minha ideia É crescer o canal, cara Eu quero crescer essa porra Porque eu tava numa pegada Boa no passado E você, quando você vem de baixo Eu vim de baixo Com ninguém Fazer um live pra ninguém Eu acho que há muito tempo E começa a crescer Superfã do Xadão Mandou 5 reais Eu fiz um especial de 5 músicos Bom dia, seu pau no co Ótima live para todos nós Tamo junto Faz o L Faz o L, meu peru Meu peru faz o L, seu bosta Pus dois lados Por causa das minhas bolas Seu lixo Seu lixo Eu comecei a fazer live Pegava uma pessoa, duas No YouTube Eu pego uma pessoa Às vezes fica Três, duas pessoas Saem Fica numa Uma pessoa Aí tem um cara Interagindo no chat comigo Aí eu vou pra Twitch Tem 16 pessoas Mesmo assim Uma, duas pessoas interagindo Falei, porra Essa, tem uma coisa errada Não era a mesma coisa de antes Infelizmente Eu não sei o que aconteceu Xandão Palmoli Mandou 5 reais Bom dia, super Suas explicações São muito boas Só perdem para o silêncio Me refuta, seu lixo Eu olhei pra mim Mas falei Eu não vou desistir e tal Isso me desanimou pra caralho É só me refutar Seu pedaço de bosta Essa porra aí Por isso que eu valorizo Quem começou de baixo Mateusão sabe Essa porra aí Eu fiquei triste pra caralho Ontem Chorei um pouco Porque dói na alma A parada aí Eu gosto mesmo de fazer live Meu bagulho é live Tem gente que só faz pro hobby Eu não sei o que Meu bagulho é live Eu quero fazer live de verdade Criar conteúdo com a rapaziada Falar o que eu penso Nessa porra de internet Muita gente fala Ai mano Mas você ficou famoso Xandão doze Dorme mandou 5 reais Ficou mais Heroes Fic-tips Fic-tips 7 HST 77 Adadeu 8 D Cê vai começar Com essas merda De novo Caralho É só me deixar O bagulho aí Que você volta Porra Se comporta Seu merda Pinguem Pinguei Pinguei sim Tem um pelinho Tem um pelinho Do seio da sua tira Que aí pessoal Pessoal da maçonaria Salvador Que isso porra Um salve aí Tamo junto Agora peguem Nas minhas bolas Cara Magu Você não ficou famoso Por minha causa Nada Eu só Mostrei O seu trampo Pra rapaziada Quem gostou Ficou Quem não gostou Saiu É mérito seu Quem tá se esforçando Aí é você É você Amor Amor Esse filha da puta Sétima semana Que o desgraçado Tá nisso É só abortar essa porra O que esse moleque faz o dia inteiro Que ele só faz isso Que porra é essa Mostra sua rotina pra gente Seu ser humano escalifado Nunca quis nada dele Nunca me aproveitei dele pra pegar hype Mas eu sei que zoei Sei que tudo que eu fiz eu zoei Acabei perdendo um amigo de infância por um acidente de moto E suas livres estão me ajudando Muito nesses momentos difíceis Valeuzão por tudo Deus abençoe, tamo junto Lembre-se sempre que seu amigo está vivendo a vida de verdade A vida espiritual ao lado de Cristo Vai tomando, tamo junto porra Um amigo, tava de trocar ideia Me gancado, me ajudou muito os ganks dele Mas nem todo mundo vai gostar do meu conteúdo E principalmente a época do Xandão Bom dia Xandão, vamos para um campeonato Mandou 5 reais Inscrições abertas pro próximo Campeonato de poeta Eeeeeee Ah vai se foder porra Que porra de campeonato Não vai haver amanhã Merda Sai dessa seu fedoreito Di, ti, ti, ti、 ti Ti, 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 ti É isso porque os caras me taxavam De cópia do Xandão Eu nunca entendi isso O que é que fica me taxando de cópia do Xandão, cara? Eu não sou que nem uns caras que ficam criando lives Igual ele Uns nomes aí Uns caras aí Uns porra elles O Phil Polindin mandou 5 reais. Xandinho, bom dia pra você. Adorei o vídeo que você mandou batendo uma pupunha trulula. Vai se fuder! Pupunha sua mãe! Esses bagulho aí de negro querer fazer live tentando me imitar é zoado mesmo. Tanto que eu não consigo nem reagir na minha própria live porque eu fico constrangido, tá? O pessoal precisa aprender a criar conteúdo com base na sua personalidade. Você quer desenvolver um personagem igual eu faço? Você tem que desenvolver um personagem lastreado na sua personalidade. Uma coisa única, sua, natural, espontânea. Esqueci o link, te mandei pix agora, mas esqueci o link, o vídeo de bom dia para os checadores e... Não adianta... Não adianta querer... Não adianta querer ficar imitando que não fica bom. Isso aí é tiro no próprio pé. Não vai ficar bom, não. Você é personagem? Em alguns momentos da live, sim. Em outros, não. Depende do momento. O personagem que eu tenho, o Super Xandão, é apenas um lado histriônico lastreado numa parte da minha personalidade. Uma coisa que a gente usa para trazer entretenimento. Coisas que não devem ser levadas a sério. E mandou cinco reais. Essa é engraçada. Caralho! Olha esse bosta, por exemplo! Qual que é a personalidade de uma merda dessa? Nenhuma porra! É só um punheteiro espacilado! E... Ele nem sabe quem é ele! Ele vai levar para o inferno seus tontos. Nem o sobrenome dele, ele deve saber qual é esse merda! A mãe dele que tem que assinar para ele! Esse bosta, filismo! Salve, Xandão! Porra! Salve, irmão! Deus do coito mandou cinco reais. Está totalmente espacilado! Queria te agradecer por me ajudar a superar essa doença horrível. Não conseguia fazer mais nada. Perdi a vontade de tudo. Mas graças a você superei essa doença horrível e não tenho mais disfunção erétil. Tamo junto, Zé! Tudo de bom pro seu irmão! Disfunção erétil, seu bosta! Foi porque você abandonou a pupunha! Você sabe que todo punheteiro vai acabar a brocha! Eu já avisei essa porra! Você tá achando que você tem 18 anos, que sua texto tá lá em cima, você bate 12? E você acha que tá bom? Tá um lixo! Vai chegar nos seus 23, 24 espacelado! Sem porra nenhuma na vida, seu merda! Eu já mandei parar com essa porra! Olha esse bosta! Olha esse bosta de novo! Nossa, Alessandro, as veias do ombro estão tão lindas! Beijos! É que você não viu a veia do meu saco! Gigante! Denso! Valeu, Akira! Gente de falar, mano, isso sim é cópia! Eu só, mano, tudo que eu, como era amigo dele, trocaria de Deus, zoava ele! Zoava ele, zoava o jeito que ele falava! Porque eu tinha personalidade própria! E sempre tive, muito antes de conhecer ele! Mas eu soube como é isso! Eu cresci bastante com o que eu era da... Já que falam que a terra é redonda, pelo falo da terra fazer sombra na lua, olha o vídeo que te mandei no Insta, 18 segundos fiz hoje! Já vejo já, irmão! Tamo junto! Já vou ver já, vamos terminar de ver se... Mas, nos tempos a cá diminuiu demais isso! Não sei o que é o seu, mas pra você! Mago, é o seguinte, cara, deixa eu já... Posso adiantar? Você tá enrolando... Deixa eu falar! Irmão, você conseguiu, através da sua própria raça, colocar mais de 5 mil pessoas no seu canal! Isso aí é coisa pra caramba! Dado o contexto da sua vida, da maneira como você faz live e tudo! Tá perguntando aqui se você tomou sua mamadeira... Vai ter época no seu canal que ele vai ficar estagnado mesmo! Vai ficar estagnado! Não tem jeito, irmão! O número de pessoas que estão assistindo a live cai! É natural, pô! No final, sobrarão aqueles que gostam do seu conteúdo! O que você tem que continuar é fazendo conteúdo, fazendo entretenimento do seu jeito! Não fica tentando desenvolver fórmulas mirabolantes e deixar de ser o que você é, achando que você vai trazer gente! Não! É manter a disciplina! Chega uma hora que você tá de saco cheio de fazer live, o que você faz? Você descansa! Diminui um pouco as horas de live! Porque fazer todo dia a mesma coisa acaba com a cabeça de qualquer um! Eu também tô nessa pegada agora! Porque agora, inclusive, eu tô tendo que cuidar de outras coisas! Tô mudando de casa! É por isso que eu não tô conseguindo fazer live também no mesmo ritmo de antes! Mas logo logo eu vou voltar a fazer live! Mais horas por dia! São fases! O canal dá uma estagnada! Sua cabeça não tá boa! É assim mesmo, irmão! Continua fazendo trampo aí! Marcos Vinícius mandou cinco reais! Isso faz parte de tudo na nossa vida! Não tem como você só subir! Ah, eu vou só subir! Vou fazer live! Vai ficar tendo um monte de gente toda hora! Não existe isso! Uma hora dá uma estagnada e cai! Depois sobe de novo! É assim que funciona! Pra um cara que começou do zero, quantos não tentaram começar do zero que nem você e falharam miseravelmente? Porque não tiveram disciplina! A maior parte! Você vai ver os caras live fechada! Os caras vêm aqui pedir pra eu dar gank, pra eu seguir, pra divulgar o canal! Live fechada! Live fechada! Bob Esponja, punheteiro... O cara ficava parecendo um punheteiro assim, ó! Porra! Não vai dar certo, caralho! Quer fazer live, tem que fazer sapora! Mas punheta todo santo dia! E por isso eu falo que acaba por... A época que eu streamava... Cala a boca, seu bosta! Olha a posição daqui, lixo! Sua merda! Seus amigos já foram pro chão! A época que eu fazia live na Twitch lá, há dois anos atrás, três anos atrás, eu fazia onze horas de live por dia, porra! Ligava a live uma hora da tarde e ia parar onze horas da noite! São fases, porra! Que merda é essa aqui, caralho? E agora? Que isso, porra! Ô, seu bosta, satânico! Mudando a voz! Depois eu tive que vir pro YouTube, passei a fazer uma média de sete, oito horas no dia, teve um dia até que ultrapassou isso, chegou uma hora que não deu mais, tive que diminuir as horas! É isso, porra! Ó, manda bala! Ah, beleza, Mago, relaxa, você vai superar! Ponto de divulgação, manda uns cinco reais! Mano, pessoalmente, eu não tava gostando nada disso, mano! Manda dó, beijada pro Tombe! E a minha ideia é crescer mais e mais o canal, eu quero outra, eu quero... É isso aí, é só manter a disciplina! Outra coisa, você bateu 5k no canal esses dias atrás, ó, você já ganhou mais 340 inscritos? De lá pra cá? O canal tá crescendo, bicho! Todo dia tem estompe de Globo e Globo aqui, ninguém aparece pra me refutar! Simples assim! Todos sucumbem miseravelmente! Então é isso também, não vou mais assistir isso aqui, não! Ô, Mago! Ó, galera, quem não se inscreveu no canal do Mago, inscreva-se aí, ó! Pelo amor de Deus! Tá bom, tá bom, tá bom! Se o cara não aguentar mais! Tira! Tira! Inscreva-se no canal do Mago aí, dá uma força pra ele hoje, se ele tiver... Se ele tiver fazendo live na Twitch na hora que eu desligar a minha aqui, eu dou um gank lá pra fortalecer. Eu dou uns tempos pra cá, eu parei de gankar o Mago porque eu tava dando uns gank no Beraldin que ele ficava pedindo, eu tava dando uma força pra ele! Né? Endereço, meus ovos! Vai se fuder, seu bosta! Eu tô te protegendo, você vem aqui, o Dante vai te estompar! Ah, vai se fuder, seu bosta! Olha essa merda dessa imagem aí, na sua foto, o bagulho tem desenho, irmão! Cê tá maluco, ó? Ou fragmentado? Porra! Matheus mandou 5 reais e 20 centavos. Salve, Alexandre! Poderia regir a este vídeo no TikTok e ele foi inspirado em você, TMJ, irmão. Tamo junto, irmão! Tudo nosso, já vejo já, porra! Valeu, Guilherme! Abraço, obrigado aí pela presença, irmão! Galera, soltem o like na live! Solta o like na live! Tamo junto, Lucas! Que bom que cê gosta, irmão! Deus abençoe! Obrigado pela presença aí, vai tomando! Aqui sou eu, porra! Ah, vai se fuder! Ah, vai se fuder! Vai se fuder, seu bosta! Acordei batendo uma pupunha, ouvindo você gimer no meu ouvido! Ai, 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 para Xande! Eu sonhei que eu fui no posto! Eu sonhei que eu fui no posto calibrar o pneu do carro na sua mãe! Aquele compressor gigante de ar! Borbônica! Já vai tomando aí, ó, seu bosta! Bom dia, Super! Cada dia mais você vem nos trazendo verdade! O rei está próximo! Se liga nesse vídeo, por favor! Assista até o final, pois o cara fala muitas coisas interessantes! O cabo da ciola é brabo, hein? O que aconteceu em determinado momento? Eu até dizia, para que alguma coisa venha a parar, ela tem que estar em movimento! Toma! Já toma aí, ó! Calados! Calados! Em determinado momento, o sol parou! A lua parou! E aí, o que você me diz disso? Loucura? Eu estou mentindo? Quem é que está mentindo? Quem é que está colocando? Eu estou dizendo aqui, principalmente, para aqueles que estão batizando a minha palavra em dependência de eles, tá certo? Aqueles que são 160 milhões de cristãos, que ainda acreditam, porque eu aprendi isso na escola, você aprendeu isso na escola, nós estamos quase aprendendo isso na escola, dizendo que o sol está um certo! Ó, deixa o cara explicar o bagulho, pô! O cabo da ciola não está desperto! Ele sabe da farsa, que é essa merda de modelo heliocêntrico satânico, modelo que a igreja combatia, combatia no passado com os papas de verdade, hoje não mais! Hoje deram as mãos! Essa fraude aí! Porra! É isso? É isso? É isso que você tem para falar? Xandão, é verdade que você é conhecido como o Carrinho Paraguai? É só brincar um pouquinho que solta a rodinha? É verdade que você senta no Picasso e dirige ele? Superfã do Xanxan mandou 5 reais e um centavo. Salve, super! Seu bosta! Fiquei, sabem que ontem na academia você quebrou três pau no cu. Podemos contar como você fez essa troeza? Ué, sua mãe pediu, eu apenas entreguei o desejo dela. Otário! Por que que eles estão enganando todos nós? Por que que eles mentem tanto para todos nós? Aonde o senhor está falando? Estou falando que em determinado momento teve um homem, Josué, esse que levou o povo para a terra prometida. Faz uma live mais sogra, sem glitaria, mandou 5 reais. Xandão, faz uma live mais tranquilo, cara. Tranquilo caramba, rapaz! Que porra de tranquilo, vai à mesa! Olha seu lixo! Tá maluco, porra? Cê é louco! Estelionatário é seu pai, seu bosta! As ideias desses merda, irmão! Seu saco de vacilo! Ai, tomaram o rabo! Tá ficando todo mundo louco, porra! Pedraldo 120 mandou 5 reais. Salve, Xandão! Conheci você através do Tik Tok. Comecei a assistir suas lives. E agora estou muito mais feliz. Você me fez ver o mundo de outra forma. Agora eu estou usando drogas. Vai, vai, vai se fuder! Que droga que cê tá usando, rapaz! Toma uma vergonha na sua cara, ó! Seu tonto! Cê vem na live do Super, se cê não melhora, cê é um perdedor! Aqui é entregue de mão bebejada pra você, rapaz! Seu bosta! Olha o que tá acontecendo! A palavra de Deus vai falar isso no livro de Josué, no capítulo número 10. Vai dizer assim, ó! Presta atenção! Josué 10, no verso 12, começa assim, dizendo, ó! No dia em que o Senhor, tem trevou e dá morrer os... 9... 4.5 bilha! Seu bosta! 999... 9999... 99999... 999999... Xandinho, broxinha, como que cê tá com 70 de texto? Aham! 70 vezes 10, né, ô? Seu bosta! Parou, e a lua se deteve... Deus abençoe, Xandão, mandou 5 reais... Bom dia, Xandão! Manda um Dolby e BBK, por gentileza! Vou treinar a perna hoje, e quero fazer um caduzão foda! Manda Dolby, BBK e Galenical! Vão pro missão hoje... Galenical! Xandão, deixa... Ai, se puder! Que porra é essa, ô, seu beta deformado? Xandão, deixa eu raspar seu saco, por favor? Sai de perto de mim, ô, moleque nojento! Sai daqui, caralho! Sai daqui, porra! Vai fazer um cardio, vai treinar, seu merda! Tá fedendo peixe estragado aí, seu punheteiro! Super Xandão mandou 5 reais. Veja estes shots. Já vejo! Já vejo, já! Cala a boca, seu bosta! Seu perfil de punheteiro anime, otaku! Aristóteles foi um defensor disso. Aristóteles foi um grande defensor disso. Aristóteles foi professor, se você for parar pra... De Alexandre o Grande. Foi aluno de Platão. Mas eu não precisava me basear nisso, não. Xand alguém mandou 5 reais. Então vou rasgar a palavra. O Xandão, cala a boca e vai. Então, toma, brabo. O Cabo Daciolo é brabíssimo. Esse cara aqui, ele tá aberto pra receber a verdade. Esse aí é brabo. É isso aí. Tá desperto, né? Não tem como, né, irmão? Pleno 2024 você acreditar na NASA é você simplesmente afirmar em alto e bolsão que você tem 83 de QI. Não tem. Não tem mais como. Não tem mais como. 2 reais, Froncellini. Porque você considera o modelo heliocêntrico satanista. Porque o modelo heliocêntrico é baseado com o Sol no centro do universo. Tudo que remete ao Sol é paganismo voltado para o Deus Sol. No modelo heliocêntrico... O Xandão, páss, eu tô explicando! Caralho! De lado vai ser um suco! No pé do seu ouvido, porra! Caralho! Cala a boca, seu lixo! É verdade, você vai ter que aceitar isso, sua merda. O modelo heliocêntrico é pagão porque o Sol tá no centro. Lá no antigo Egito, Deus Sol preconizava justamente isso. O Sol como sendo o astro-morto do mundo. Você remove toda a importância que o reino Terra tem, que foi feito para o homem, e coloca o Sol no centro do universo, como se ele fosse o mais importante. Isso é você voltar a sua atenção para os astros e não para o próprio reino que você pedimosca, 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 pedimosca. É por isso que antigamente a igreja combatia ferro e fogo, o modelo heliocêntrico. Eles não queriam aceitar esse modelo porque sabiam que é satânico. A Bíblia é totalmente oposta ao heliocentrismo. É por isso que o sistema detesta a Bíblia, porra. É por isso que a ciência moderna, que é satélica, que virou pseudociência, vai contra tudo que tá na Bíblia. Entendeu agora? Caralho! É só você... Para, seu merda, punheteiro trouxa! É só você abrir a palavra, a Bíblia, em Gênesis e ver qual que é a forma do mundo lá. O sol foi feito pra servir a Terra. Ele não é centro de nada. Ele não tem um milhão de vezes o tamanho da Terra. Isso é uma piada! Primeiro que não tem nem como esses merdas medirem isso. Tamanho de sol, de lua, isso é uma piada! O modelo heliocêntrico é uma piada! É bala girando pro lado, girando pro outro, o sol no meio do universo, a nossa galáxia com um movimento que ultrapassa os dois milhões de quilômetros por hora. Você tá de brincadeira comigo? Como que você pode acreditar que esse modelo é um fato? É impossível! Se quer de medir uma merda dessa! Tá todo mundo ficando louco, porra! Você tá entendido? Idolatria a outros deuses que representavam os astros na religião deles. Exatamente, exatamente Ó, pra quem quer entender melhor o que eu tô falando Tá aqui, ó Isso aqui é um canal foda, ó Ó, Monte Carmelo Ó, ó Assistam esse vídeo aqui, ó A doutrina da criação contra o heliocentrismo É uma mentira evolucionista Preto e água, assistam Eu já reagi a esse vídeo aqui na live Não vou reagir de novo porque já tem gente que viu Ó, assistam que vocês vão entender o que eu tô falando E sigam esse canal aqui Que esse canal é brabo, tá? Porque depois fica falando assim Ai, mas de onde que você tira essas coisas que tu fala? Ai, o Sandão é esquizofrênico Ah, ah, ele é louco Da onde que ele tirou que a igreja combatia Não sei o que, não sei o que lá Vem essa porra Vai lá e pesquisa, merda Hoje em dia é um sem compromisso Cala a boca, sem compromisso é você Você é um procrastinador punheteiro Me fala no que que você tá tendo êxito na sua vida agora, merda A verdade é que a gente vai pra escola E a gente aprende um monte de coisa pagã Essa é a verdade Na escola, na faculdade Ah, mas você não aprende coisa boa? Aprende Mas também aprende paganismo Aprende? Claro que você aprende O mundo é pagão Não entendeu que o mundo é do maligno? Tudo é pagão? Tem paganismo em tudo, porra Esse é o sistema que a gente vive Tudo acaba te distanciando da palavra do Criador Tá na Bíblia Por que vocês acham que a Bíblia é indestrutível? Por que que desde que o mundo é mundo eles tentam acabar com a Bíblia? Já deturparam a Bíblia? Já fizeram N coisas? Mas os textos verdadeiros continuam intactos A Bíblia não morre, bicho A Bíblia foi feita Para as pessoas Conseguirem ter acesso à verdade Tá lá Você não vai encontrar a verdade do mundo Num livro do Isaac Newton, porra Você não vai encontrar a verdade do mundo Como que isso foi criado Por que que foi criado Qual que é o seu propósito aqui No livro do filósofo Sei lá Esses filósofos punheteiros aí também Quanto mais você lê a Bíblia Mais antimundo você vira Eu fico puto com esses petinha Que fica mandando áudio aí Falando merda Pergunta alguma coisa decente Pro Xandão Fora Vai tomando Xandão, tamo junto Mano a double Deixa comigo caramba Tamo junto Merda Aqui sou eu, porra 700, caralho Merda Bando de otakus Satanistas Dentro de casa Mandou 5 reais Fala Suter Já mandei aquela calheirinha Pra acordar Estou preparado Pra caçar Matar demônios E ir em busca da verdade Vem comigo caramba Pura Vai lá aprender com o Roberto Escuro Cara tem 700 de QI, porra Dizindo o desse Mandou 5 reais Para de gritar Seu merda Cala a boca Seu lixo Você vai aí Pra essas festas Pagã Você vai aí No meio Desse esbordel Nojento E fica escutando Som alto E escuta funk também Seu merda Agora Que que eu ia fazer Aqui também Cadê essa porra Já vamos estompar Já vamos estompar Da cor desses vermes Vamos Vamos ensinar Pra esses Vamos ensinar Olha isso Olha isso Irmão Olha Olha isso Irmão Olha como eles saem Do podcast Depois de defender O modelo O modelo pagão Olha lá Olha lá Ele sai achando que eles estão A verdade A verdade é imbatível A verdade é imbatível A verdade é imbatível Cora Caralho Cadê o bagulho aqui Cadê o vinho Eu vou estompar Eu vou estompar É a noite Que eu tava Tava ensinando Sua mãe A interpretar texto Toma aí, ó Ai, 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 ai Vai do ai, ai, ai agora, seu Globo Globo patérica, ó Bora estompar todos aqui, ó Experimento pra mostrar Pra esses gados idiotas Que até hoje não sabem o que é infração E destruindo as falácias do Globo, né Pé de grilo, pé de grilo, pé de grilo Pé de grilo, pé de grilo, pé de grilo Pé de grilo, pé de grilo, pé de grilo Pé de grilo Experimento de qualidade Coisa que Globo Globo não faz Vai tomando A altura da câmera, beleza Eu vou pulando aqui A câmera ali, ó Vai tomando Vai tomando Salve, Xande Estou namorando há dois anos com uma garota incrível Cada dia amo mais ela Minha vida tá incrível E sempre seguindo os ensinamentos do Suter Sem espaço pro errado TMJ Manda a Aco Dolby de campeão Tamo junto, irmão GANICAL Salve, companheiro Um abraço Deus abençoe Toma aí, ó Super Xanon Forever Eu vou modificar aqui E ela vai dar mais ou menos a impressão que o laser estará subindo, né Mas não é Ela sempre vai estar, no caso, com esse efeito que ela está abaixo da projeção Ele demora um pouco mesmo A menina que eu tô gostando apareceu grávida do nada que eu faço Tô querendo criar o menino Pai é quem cria Salve, super Você já viu esse vídeo patético da CNN falando sobre ele androide? Claro que já vi Não, aqui Você tá louco Eu não vou assistir essa merda de novo nem fudendo Isso aí foi o maior constrangimento em 2024 Cara, perdedor Outra coisa Se você quer assumir essa porra aí Assume O problema é seu Quem vai ter que limpar a bosta do filho do outro é você A vida é sua Você faz o que você quiser Não me envolva nisso, merda Eu não aceito Ter 190 de QI e receber pergunta idiota, merda Vai se fuder essa bosta Sai de perto da minha live Isso daqui que vocês estão Aprendam Isso daqui que vocês estão observando Olha a diferença absurda De efeito de refração Que isso gera Por quê? Porque a luz tá passando por um meio mais denso Se o modelo do globo fosse verdadeiro Era isso que tinha que acontecer Todas as vezes Mas não é Isso aqui que tá sendo mostrado É fata morgana Calma, Xeninho Vai acontecer todas as vezes no modelo do globo Se fosse verdadeiro Fata morgana é isso aqui Ontem fiz o teste de ti Deu 75 Fiquei muito triste Ó O que posso fazer para melhorar? Fata morgana É esse absurdo aqui Parece que o bagulho Aí você chega lá como um belo globo Meu Deus Ai, caralho É uma assurração O bagulho tá flutuando É, é, é alien É alien, caralho É um bug É um bug Não, seu imbecil Burro Pum Pum Olá, Xandeiko Voltei do passado Para dizer que você está errado A Terra realmente esférica Você não sabe de nada Cala a boca, seu bosta Sabedoria, seu beta Sim Se o modelo Fica quieto, seu bosta Se o modelo do globo fosse correto Isso daqui seria observado diariamente Nos testes de curvatura No entanto, ocorre o oposto Ocorre a miragem inferior Vai tomando Olha a distorção brutal Da luz aqui Quando ela passa por um meio mais denso Olha como que a imagem Ela se eleva absurdamente Fata morgana Olha lá Isso daqui que falamos Que deveria acontecer no globo A elevação A mesa tá aqui Olha onde que eu estou vendo a mesa Lá em cima flutuando Isso é fata morgana Tá Uma elevação do objeto Então é mais ou menos isso que acontece Para vocês entenderem Não tem nada de refração na bíblia Lógico que não O criador Você acha que você é mais inteligente Que o criador? Você acha que o criador Não sabia que você não ia ler Porra nenhuma da bíblia? Porra Ele já colocou lá Exatamente como foi A criação do mundo Do jeito mais Óbvio Para você entender E nem isso Você entende? Imagina se ele fosse Explicar para você lá O que que é refração O que que é fata morgana Como é que faz um teste de curva Ele não entende porra nenhuma Brasileiro não lê livro Porra Você nunca leu livro Na sua vida O máximo que aconteceu Foi sua mãe ter lido um gibi Para você na infância E nem com ela lendo Você entendeu Quando começar o Alvim Eu continuo comprando ou não Claro Esse é o ano do Bitcoin Compra, 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 compra Agora se você é burro Venda Porque daí eu vou lá E vou comprar o de você O objeto real vai estar aqui Mas no meio mais denso Quem é burro Já vende essas merda de Bitcoin Passa pro pai Passa aqui Passa Essa é a projeção acima Isso é Snell Esse mandou 5 reais Bravo demais essa direção Nossa Incrível como você tem Tanta coisa importante Pra falar Diante dessa aula Que você tá tomando Seu lixo Esse mandou 5 reais Olha isso irmão O bagulho é infinito O bagulho é infinito caralho Mas é assim Se a terra é plana O que ganho por esconder essa informação Ai eles nem O casaco toda vez Toda vez André Piniz Gola Alca Mandou 5 reais Esse cara não é Bom dia Life sucumbida demais Saiam por favor Xandão beta pro Tote O cara não tem que ir Nem pra entender o básico Da mentira Por que que a mentira existe Ô animal É pra te escravizar Burro É pra fazer você Basear as suas opiniões Numa realidade mentirosa Que é a do demônio Porra Quando você faz isso O sistema controla Seus pensamentos Porque foi ele Que determinou Onde que você vive Por que que você tá aqui Pra onde que você vai Como é que é o universo Suas opiniões Não são suas Elas foram colocadas Na sua cabeça Por um sistema Cheio de gente Psicopata e satânica 5 reais From Maltus Kogutsu E aí Dren Não Eu coloquei Eu li A diferença de círculo Pra esfera Teve um desgraçado No chat Que falou que era a mesma coisa Eu li Eu li Tá lá Tá lá Eu li pra ele Ele não precisou Eu li pra ele E ele constatou Que era a mesma coisa Dá pra entender Uma merda dessa Não dá E o desgraçado Não precisou nem passar Pro eletrochoque Pra ser micaltrado Nem precisa E aí E aí Xande É só aqui Na escola De boa Vem na sua live Mas eu queria te falar um negócio Na humildade Ah vai se fuder Vem arrebentar o pai Ah vai se fuder Vai se fuder Não tô aguentando mais não Que moleque Lazarente Da escola Os gado Conversando no fundo Cês não prestam atenção Na aula Cês não aprendam Nem as Cês não fazem nada Cês não fazem nada Tempora nenhuma Aula do que que cê tá tendo aí É Evolution SX o brabo Mandou cinco reais Xandeu Você ouviu O que falaram ontem De você num podcast Eles mandaram Um argumento Que refuta Sua terra plana Segue o link Do corte Falando sobre Tá Eu já estompo eles Pode deixar Se fosse Agora presta atenção Aqui seu bosta E manda eles refutarem Isso aqui Por favor Deixaram ao contrário Essa mesa estaria Ela estaria Abaixo da projeção real Tá É o que nós mostramos Quando há mirais inferiores Então Tá aí ó Vou mostrar mais uma vez Pra vocês Aqui E olha lá Onde tá a projeção Fala Xandão Tudo bem com vocês? Que delícia Ai eu tô na escola Beijo no meu corpo Que seu bafomé Ai Gosa 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 Ai bafomé Ah seus morfético Isso daí não é voz de homem Caralho Ô pora Que merda de escola Essas estão Parece que estão numa zona Caramba Vai pra casa agora Bando de pivete Quebra crânio Mandou 5 reais Cadê a mãe de vocês? O pai O tio A tia A vó Tem esse pedestal aqui Vai ficar filmando E eu vou manipular A altura da câmera E vamos analisar o resultado Depois Tá mostrando a manipulação Dos nossos opositores Vai tomando Baixando a luz Agora vai fazer o teste Com o laser Toma aí O laser está curvando Pra baixo Quando uma luz Passa pelo meio Mais denso O que que acontece? Sim Ela vai pra baixo Animal exótico Mandou 5 reais Ontem você ignorou Eu não ignorei Eu leio um por um É assim seu lixo Ele é assim Nossa Nossa Vai se foder por Vai tomar no seu rabo É considerado centro sim Foda-se Vou colocar o telefone No pedestal E o que que eu vou fazer agora? Vou colocar ele na posição Que mostra Manipulando ali A câmera está Na mesma projeção Do laser Só não chega nela Porque o meio É mais Eu mesmo mandou 5 reais Olha seu filho Xandinho Reagir aí Barra Projeta pra baixo Agora o que que eu vou fazer? Vou baixar a projeção Aqui Compostado Mostra certinho Conforme eu vou baixando Ela já está Ela já está reta Aqui na GoPro Mas conforme eu vou baixando Olha aí Eu vou colocando ela bem abaixo Está reta Dá a impressão Que ela está subindo Olha Mas eu vou deixar Tem uma parte preta Aqui do aquário Pra vocês verem na GoPro Vai dar a impressão Que a luz Tem que ir pra cima Olha Magrão mandou 5 reais Fala Xandão Pica fina Está parecendo um cone Somália A parte de cima Calado Seu bosta Me respeita Sai daí Rapaz Não preciso treinar A perna do pai É braba Eu caço demônios Experimento Foda demais Esse movimento Olha lá Dá a impressão Que ela está projetando Pra cima Sim Está vendo Mas eu vou mostrar aqui A câmera está abaixo Ela está aqui Abaixo Quem acha o Xandão Brocha e Punheteiro Digitam no chat Ai nossa Nossa Capaz da sua mãe Entrar na live Digitar um milhão Porque ela discorda Seu bosta Pegando Um pouquinho acima do aquário Olha onde está A projeção real acima Então isso aí Prova que eles estão manipulando Agora eu vou subir Tá Vou colocar aqui mais uma vez E o meu laser Tem um tempo que ele fica aceso Ele é muito potente Então vou estar subindo aqui Voltando Esse laser é fodido mesmo Pagou Verdadeiro último campeão Da terra Não mandou 5 reais Xandão Eu estou batendo Mais de 218 punhetas Por dia E não tem nada Que você possa fazer O caro Você acha que eu quero Primeiro de tudo Você acha que eu quero Fazer alguma coisa Você bosta Seu dilacerado Esfacelado Escalifado Vai a merda Porra Você está na punheta E se fudendo Todo dia E não tem nada Merda Já toma aí E vai aparecer o que A luz Vai lá Xandão Mesma coisa Xandão Menos Desce Mandou 5 reais A lesinha Burro A terra Não é plana Ele é redondinho Igual Minha bolinha Esquerda Do meu saco Escrotal Bem rodondinho É sim Capaz de nem a bola Do seu saco Ser redonda Ser esférica Na verdade Você não tem texto Nenhuma Seu bosta Até os espermatozoides Já fugiram daí Patérico O cara consegue ser inimigo Do próprio espermatozoide Isso refuta totalmente A luz está realmente Izin TRP Do 7.244 Mandou 5 reais Fala Xandão Tu na academia Há dois anos Comendo o que eu gosto Muito feliz com o meu chap Manda doble Se puder avaliar Meu chap Bravo irmão Tamo double Tamo junto Deus abençoe Já vejo já Olha esse Android Já vejo já irmão Olha lá Então vou fazer isso Vou colocar a imagem Lá no vídeo E colocar A da GoPro Pra vocês verem Como que funciona A questão Dessa FDFG Mandou 5 reais Agora o que eu vou mostrar pra vocês Xandão Um conselho O que você acha Sob carência As vezes bate uma tristeza do nada E a carência vem junto sem explicação Tudo isso daí é coisa de beta Eu me sinto extremamente bem comigo mesmo Eu sou um entusiasta do meu espírito Do meu coração Da minha mentalidade Eu sou um campeão Aqui é o super porra Eu amo ficar sozinho Sair correndo no meio da selva Torço pra encontrar Uma onça E tretar com ela E voltar Com a carcaça dela Nas costas E um facão Na outra mão Eu sou unbelievable Essas porra Essas merdes Ai eu tô carente Ai eu preciso de um negocinho Eu preciso Vai se puder Carência Carência e fraqueza É falta de objetivo na sua vida Quem entendeu de uma vez por todas Que essa vida é passageira E você tem que conseguir Chegar no pós vida com êxito Essa pessoa nunca vai perder o seu objetivo de vida Ela sempre vai ter um espírito inabalável Porra É nesses momentos de carência De falta de Deus no seu coração Que você faz merda Inclusive É aí que o inimigo age Vamos pra suruba Eu e você mais os negão Seu cachorro Sua delícia Você não depende Da atenção dos outros Você depende de uma única coisa Do Criador Da bênção dele na sua vida Você tem que agradar a ele Você agradando a ele em primeiro lugar Você nunca ficará carente Você vai ter uma mulher Você vai ter sua família Você vai ter sua prosperidade Viverá feliz e sábio Mente vazia Coração vazio Espírito esfacelado É a oficina do diabo Se na Bíblia tem passagens subjetivas Com segundo significado Nem tudo deve ser levado ao literal Como você diferencia essas passagens? Ô Celine Aí entra a interpretação de texto Você sabe diferenciar um texto Que está narrando pra você A construção de uma coisa Daquilo que é uma metáfora Por exemplo Ou uma parábola É a interpretação Eu bato cinco popunhas Para economizar meu tempo Agora me fala Posso gozar em você Xandinho aí Vai se fuder essa bosta Certo? Isso daí depende Da capacidade de interpretação Da pessoa Quando você lê uma Bíblia Se você não sabe A procedência dela Você precisa ter um texto Mais próximo possível Do original do seu lado Pra poder comparar Certo? Se você tem uma Bíblia Que é top Que tem uma tradução Boa, fidedigna Aí você não tem problema E basta você saber interpretar Agora é o seguinte É o seguinte No Brasil por acaso Hoje em dia A geração Z Sabe interpretar alguma coisa? Sabe porra nenhuma É como eu falei Na outra live Eu mostrei a diferença De círculo pra esfera O desgraçado Falou que era a mesma coisa Qual que é a média Do QBR? 83 Quantos livros Brasileiro lê no ano? 0.7 Quantos lêem a Bíblia? Ninguém lê Você não pode Pegar todas as passagens Bíblicas E interpretá-las Da mesma forma Porque lá você tem Metáforas Tem parábolas Jesus utilizava parábolas Pra passar o ensinamento Você tem que saber Interpretar o que ele tá falando Pra entender o significado Tem parábola que é difícil Até de você entender Agora isso é diferente Dos cinco primeiros livros Gênesis Gênesis Diz respeito Sobre a fundação E criação do mundo Aquilo é literal Aquilo ali É Deus falando Pra sua criação Como ele criou Por que que ele criou E pra que que você tá aqui Ele deu Ele entregou pra você O objetivo da construção Disso tudo ó Tá lá É só ler É literal Você lê E interpreta já De uma forma literal É automático Não tem metáfora ali Não tem parábola É só ler porra André Candan Mandou cinco reais Pois Xandão Meu nome é André Eu estava jogando Brawl Stars Enquanto minha namorada Me traia Ela disse que eu só sei Bater uma bronha E não sei fazer Depois que comecei A TV Eu melhorei Muito obrigado Peguei depressão Mas você é lixo Mas você é lixo mesmo Não é irmão A verdade é que depois Começou assim O Super Você evoluiu muito Né seu bosta Sorta o like na live Rapaziada Toma o dub Seu punheteiro Sorta o like Pra engajar rapaziada Vai tomando Vamos continuar aqui Estompando aqui Os globe globe 15 porra mandou cinco reais Salve irmão Estava ontem de malha Em dúvidas sobre as verdades Desse mundo E achei seu canal de live Já gostei bastante Manda aquele dobe Pra começar o dia Tamo junto irmão Vai tomando Ah seu bosta Vai se foder Seu merda Tô mudando Vou pra mamãe Toma Percebam Reflexão total Meio menos 10 Acima acontece o espelhamento O que que acontece aqui Reflexão total E a reflexão total Perfeito Agora vou colocar aqui em cima Vou mostrar o que que é Desvio da luz Olha lá Pedrinho lutador Mandou cinco reais Salve Xander Reage ao meu vídeo A SMS Diz-se que se viralizar a luta Vai acontecer VLWTMJ Segue lá Igual ou igual Tamo junto irmão Vai tomando Já sigo porra E ela tem de ir para o meio Mais denso Segundo Snell Mais uma vez Agora a reflexão total Quando eu estou colocando ela aqui Encostada A projeção dela Vai pra baixo Vai descendo Dois reais Foi um King Mello Júnior Mames Votou depois de sucumbir Júnior Mames Votou depois de sucumbir Cortou pra onde? Um reais e um centavo Xander Segue minha ano No Insta PFV Obrigado Já sigo já irmão Tamo junto porra Então quem está olhando lá Dá a impressão que está vendo Um objeto mais aqui em cima Elevado Então isso que é Desvio da luz A refração Só pra vocês entenderem Top demais Top demais a aula Vai tomando Tamo junto Andrezão Experimente show de bola Que a Goku 12 Mandou 5 reais Salve Super Faz tempo que não mando Donate Mas sempre por aqui Acabei de bater Uma vendo rentar E estou sucumbindo Ou já sucumbindo Manda o doble E um galenical Irmão Sai dessa porra Galenical Olha o comentário Desse androide Super Vamos ver aqui O povo generaliza O Lula Quer ficar e lutar Pelos mais necessitados Ah vai pra puta Que pariu moleque Toma vergonha na sua cara Você tem que ter Você tem que ser muito Mas muito burro Pra fazer um comentário desse Enquanto a extrema direita Se retorce Puta Isso aí é indo de futebol Essas coisas de gado De tonto Que joga bet É a bet É a bet E raiva dele Desejando até a morte De Lula Mas não vão conseguir Pois ele pediu Mais força Pra ficar e ajudar Vai tomar no cu Eu tenho nojo De gente assim Sai de perto de mim Isso é muito puro Guerra contra o meu peru Não vai não Se oposição Tá firme Porra Chandão faz mês Eu comprei 20k de bitcoin Foi no mercado pago Parabéns por ser um dos mais burros Na terra Chandão Qual dica se dá pra ser menos ciumento Ah vai se foder Bruno Vai a merda Tá com um ciuminho Não se garante não Sua mulher fica te dando motivo Pra você ter ciúme É Ela fica por acaso Curtindo foto aí De homem sem camiseta Umas paradas assim É Tá namorando com uma bruxinha Que não se respeita Quem não se respeita Não respeita o companheiro Que tá do lado Por que você é todo Enciumadinho Super porra Não foi seu guru da porra Sofro muito com isso Minha noiva Que é uma mulher de valor Não merece isso Então para com essa merda Porra Se a sua noiva Não te dá motivo Pra você ter ciúme Por que você fica Querendo achar Pelo em ovo Quer o meu ovo Ele tem pelo Merda Vira homem caralho Homem posturado Que tá no relacionamento De verdade Que cumpre com o seu papel De homem Sua mulher Que é uma mulher de valor Que nem você tá falando Pronto Tem esse negócio de Ai Eu tô enciumado Se a terra fosse plana Ela quebraria Quando a sua mãe pulasse Urubu sucumbi Do safado Só quer saber De lavar dinheiro E fazer emicaúta Um bando de homem Frouxo e inseguro Bagulho esquisito Não consigo entender Como é que chega Num nível desse não O maluco tá com uma mulher Boa do lado Fica com essas paranoia Fica inventando paranoia Pra arrumar problema Porra Que merda é essa cara Gustavo mandou 5 reais Salve xandão Tudo certo Essa é a minha primeira vez No chat E eu só gostaria De agradecer Pelos ensinamentos E pelos conselhos Que você nos dá A todo santo dia Você é foda Amigo Tamo junto Meu amigo Tamo junto Deus abençoe Muito obrigado Pelo comentário Fiquei muito feliz Irmão Tamo junto Olha o nome desse desgraçado Maldito Mandei 5 reais E não apareceu Seu urubu do fix maldito Sucumbido Galera Vamos derrubar a live Desse criminoso traficante Pé de pano 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 Pé de O link do vídeo Bom dia Para os checadores O urubu do fix mandou 5 reais Olha o vídeo Que desgraçado Eu tinha um serio problema Com masturbação Graças aos seus conselhos Realista diminui Muita quantidade Estou na luta Contra o termino disso Obrigado mano Manda doble Tamo junto meu amigo Deus abençoe Você vai conseguir cara Toma Deus tá do seu lado Vai tomando Valeu Hugo Tô seguindo aqui no insta Irmão Sinta a pressão Neném Tá O que é isso O que é isso Você tá maluco Você tá maluco Toda vez que vocês Colocam uma música nojenta Dessa eu vou colocar Meu rockzão por cima Só pra vocês se fuderem Seus otários Fala Xenão Agradeço muito suas lives Me ajudaram a me tornar Um homem de valor Manda aquele double Do que é abençoado Pelo criador Poderia seguir no insta Vai tomando irmão Tamo junto Vou seguir aqui irmão João Vitor mandou 5 reais Obo por reagir super Rapazes Eu faria Rapazes De gastar dinheiro Pra adquirir conhecimento Gastam mandando Coisas profanas Ponto Se você quiser me seguir No instagram Admiro seu trabalho Manda bibical igual Bibical Tamo junto irmão Já vou seguir por Vai tomando Toma aí Vai serjão Ia ser estompado Na prisão Serjão É o Globo Globo Serjão Olha lá Mandou dar Fudeu Fudeu não Serjão Não fudeu não Super tá lá Porra Posso Ensine os Globo Globo A virarem machos Olha esse filho da puta gigante O que que tu quer Te dá uma escolha Caralho Você entrou na minha casa Votinho Sem pedir permissão Você e os seus amigos Podem sair agora Ou eles vão carregar O seu pay complicado Num balde Já toma aí Ô seu bosta Eu vou contar Até que Ele tá insonso O que que tu tá falando É o Rambo Super Vai tomando Você deve Derrubar de óculos Ele tá em choque Tá em choque Com a energia Caralho Tira o gordinho É isso que ia acontecer No debate Porra E eu ia levar Até meu óculos Gente sempre Dois Ai mandou Cinco reais Vai tomando Você vai na feira do Arnold em São Paulo? Acho que não Não gosto dessas merda de feira não Filha da puta Moleque desgraçado Como que consegue mandar toda hora essa merda Calados, calados Magrão na tinta do Xandão mandou 5 reais Salve Xandão Manda um salve pra galera aqui da maçonaria de Salvador Gostamos muito Oh, mas de novo irmão De novo essa merda Eu não vou mandar salve pra ninguém Galenica pro chat todo Galenica pra todos Galenica, Galenica, Galenica ok Bom dia Cintia, tranquilo sempre E aí, como é que tá? Salve Xandão, poderia reger esse TikTok Ele foi inspirado em você Tamo junto, irmão Puta que páreo Alexandre, é um urubu Mandou 5 reais Pois bem, quero ganhar patrocínio, né? Decidiu reabilitar as vozes São urubu do Pix Você não respondeu a minha pergunta Como o Super Xandão voa Patrocina a gente Até que o moleque imita bem, rapaz Morfioso mesmo, hein? Bravo Tomar no cu Cê é louco, mano Não, igualzinho também não, né? Porra, cê tá maluco Ninguém consegue fazer igualzinho Minha voz de alfa Tá maluco, né? Segue lá no Insta Alesinho Alesinho é meu peru E manda double Tamo junto, irmão Vai tomando Eu sabia que ia dar certo Né? Eu sabia Sua mãe tá organizando tudo Filha da puta Amante da Jaque mandou 5 reais Ô, seu bosta Ô, seu verme Seu verme Desgraçado, satânico Tá maluco, seu bosta 5 reais From Abraão Francisco Xandão Você tinha falado Para se livrar das vontades da carne Mas eu gosto de pescar muito Você acha que eu tenho que me livrar disso? Você... O que tem a ver uma coisa com o outro, seu bosta? Inovação digital Filho do Xandão Amando 5 reais e 2 centavos Você é muito burro, ô Abraão Um milionário comprou 20k de Bitcoin no mercado pago Valeu, irmão Tamo junto Deixa comigo Tamo double Deus abençoe, irmão Obrigado aí Xandão, faz uma live mais tranquila Coloquei sua live na TV Seu otário Peter Cabrucho mandou 5 reais Super Você está muito nervoso Bebeu muito ontem Está de ressaca A live está começando muito tarde Não me trata mal, seu merda Manda do Blé Bebi Bebi sim Ponto Bebi Levei sua mãe para jantar Tomamos 3 garrafas de bico Seu bosta Caralho Bom dia, Xandão Manda um double biblical Vou treinar a perna hoje Quero fazer um cardiozão foda Brabo, irmão Vai pra cima, porra Vou pra missa Viver a vida do bem Tamo junto Desse shorts É um dos poucos Globo e Globo Honestos do Brasil E alguém já relatou pra você Minha pica tá torta Não quer mais ficar ereta E ainda aproveitei Que o Bitcoin subiu E coloquei mais 100 reias Lá na nobando Ah, relato Esse molequinho aqui é brabo Eu gostei dele, cara Moleque é brabo Moleque é bom Coração bom E você, como que é? Você acredita Que tem alguma coisa aí Nesses seus estudos Que você faz do universo Aí, como que é? Assim, ter vida em outros planetas Valeu ele André mandou 5 reais Eu não quero nada disso, Xandinho Só quero uma abelhinha de espada com você Seu safadinho Pode ter seria Deus e os anjos Mas acredita Brabo Ei, esse moleque é brabo Eu tô falando Esse moleque Se ele aceitar fazer uma live comigo lá Com o André no canal do Andrezão Com o Roberto Escuro e Trocaíra Esse moleque aqui é bom Esse moleque é bom Moleque é bom É que é bom Mas você não acredita nisso Então você tem que acreditar Na melhor teoria que os homens Inventaram pra explicar a vida Que é a teoria do Darwin Xandão Júnior mandou 5 reais Salve, Xandão Acha que esse chapa é natural? Dá uma olhada E fala apenas o meu favor Pra teoria Olha, ele já usa a palavra correta Ele fala Pra teoria do Darwin Ele usa o termo correto Ele não tem viés Pra teoria do Darwin ser correto Você tem que ter muita coincidência matemática E coloca muita nisso Então a meu ver Então a meu ver Nos dois casos Você chega Em um único ponto Só a terra tem vida Só a terra tem condições ideais Só a terra tem condições ideais A boca é seu bosta Seu verme Tá achando ruim? Fecha a live aí seu lixo O moleque aqui mandou o papo reto Lúcido E o Serjão ficou decepcionado Deu pra ver na cara dele Vai tomando Super Estou buscando mais o Criador Lendo mais a Bíblia Mandando aí os vícios carnais Entrando na academia Tamo junto Tamo junto MSX É muito difícil Pelas duas teorias que a gente tem Pra explicar isso Tanto pela Bíblia Pela religião de qualquer Índia De qualquer religião brasileira Qualquer religião E tanto pela ciência É muito difícil ter outro lugar Então Eu Não acredito não Que tenha vida por aí não Você é brabo Brabo demais Eita molequinho Molequinho brabo Molequinho brabo Grande chance desse moleque Desse moleque chegar Até a verdade mesmo Fala muito faz pouco Seu bosta Cala a boca Seu verme Você não vai porra nenhuma Seu punheteiro Você Que é Matrix É o mundo Que é Conhecereis a verdade É a verdade Vos libertará Cinco reais Fala o Shant Primeira vez Participando da live Teria como me seguir no insta Arroba Edumartins Ponto Underline Manda aquele doble Biblical Isso não é teoria É conspiração Agenda do mal Global Escravidão Prioridade da agenda Redução da população Desde os tempos de Napoleão Humanidade controlada Caralho Caralho Olha esse bosta Aí Maldito O que é O que é O que é O que é Vai tomando! Aqui na live do Super MKU é desfeito, porra! Sorta o like na live aí, rapaziada. Vai tomando. Gabrielzinho do Grama Força mandou 5 reais. Oi, Alenzinho, amor. Tenho 13 anos e peso 124 quilos. Ô, louco! Ô, louco! Academia, parar de comer essas verdes que você come, porra! Caralho! É, é. Quem que vai gostar de uma pessoa que não gosta de si mesma? Oi, 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 oi. Xander, no modelo plano, os outros planetas há milhares de anos-luz existem? Claro que não, porque não existem milhares de anos-luz. Não existe o planeta... Olha isso daqui, irmão! Pelo amor de Deus! Planeta... Olha isso aqui, irmão! Olha essa porra, irmão! Onde que ele fica? Cadê essa merda? Olha isso aqui, irmão! Olha essa porra, irmão! Planeta em forma de bola de rugby, caralho! Cês tão ficando louco! Não consegue enxergar a fraude, não, porra! Que mais que precisa? Gustavo mandou cinco reais. Salve, Xandão! Eu gostaria de te agradecer por suas livres e pelos seus conselhos. Olha isso! Localizado na constelação de Hércules. Há 2,1 milhões de anos-luz! Quantos KM tem um ano-luz? Um ano-luz tem nove trilhão! Nove trilhões de quilômetros! Essa porra foi avistada a dois milhão! Vocês são idiotas! O quão bom você tem que ser pra gritar num lixo desse? É uma escrescência! Tá maluco, porra? Os caras jogam na cara da população o quão ridículo e satânico é esse sistema. E ninguém presta atenção! Tá todo mundo dormindo! Bagulho esquisito, irmão! Tá maluco? Todo mundo ficando louco, porra! Terra redonda é meu ovo, mandou cinco reais. Fala, Xandão! Você me ensinou a ser terraplanista. Segue lá no id para o meu pai ver. Ele gosta muito de ti. Desde 2020, é uma arroba viniandelineftn. Tamo junto, irmão. Já sigo, já. Vai tomando. Manda um salve pra minha avó. Ela tá vendo a live e ama você. Um salve pra sua avó aí, ô dogão. Tamo junto. Valeu, Mário! Xandão, olha esse canal. Ô, louco, mano. Mas o que é isso aqui? Dyson Dung Die Maus? Isso aqui é coisa de Micaultra, hein? Rafa Agroboi mandou dez reais. Salve, super. Estou com depressão, cara. Poderia me ajudar? Vira e abaixa as calças, por favor. E aí? E aí? Explica o tamanho do domo e as distâncias dos planos. Eu não sei o tamanho do domo, cara. Não tem como saber isso. Como que eu vou saber o tamanho do domo, ô porra? Você é maluco, cara? Isso aqui é canal da Micaultra. Isso é uma declaração de guerra e ele aí mandou cinco reais. Olha isso, que bagulho nojo. Quem que aguenta ver o negócio aí? Para de mandar isso aí, merda! Carol, carol, tá deu-me dois cinco reais. Então, salve. Sou muito suafoã. Eu, infelizmente, estou passando uma situação com o meu namorado. Sou cristã. Ele mudou muito comigo de repente. Ele me dava muita atenção. Agora ele, sudoeste, me responde direito nos fins de semana. Sempre fui menina carinhosa. Você é louco, mano. Desintoxica isso. Esse bagulho aqui é totalmente satânico. Costelinha mandou cinco reais. Super, duas dúvidas. No nosso modelo, se o sol é plasma, como ele se confina em esfera? E o que eu haja a luz na vida, se o sol foi criado no quarto de ele. Apesar das brincadeiras, obrigado por estar sentindo e mostrando a vida. Apesar das brincadeiras, se o sol foi criado no quarto de ele. Apesar das brincadeiras, se o sol foi criado no quarto de ele. Gabriel mandou cinco reais. Eu quero o seu ovo. Bota-lhe aqui na minha boquinha. Nham, nham, nham. Minha boquinha não faz. o 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 jovem seja firme e corajoso é uma pregação grande mas vale a pena eu vou deixar engatilhado aqui cinta obrigado pela recomendação e assisto assim que der o 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 vejo suas livres agora estou estudando e faço academia minha mãe tem um restaurante e trabalho com ela e nossa família não fumo e nem bebo bravo tá no caminho de campeão qualquer expedição seja navio de cruzeiro e iate ou atividade científica ao território antártico britânico ou qualquer outra parte da antártica só deve ser conduzida com permissão de um país signatário tratado o o o o o o o O mandou cinco reais. Nove. Noventa e nove. Novecentos e noventa e nove. Nove mil novecentos e noventa e nove. Salve super. Desde os treze anos ajudo meu pai no nosso terreno roça. H.J. exalamos uma energia absurda limpando o nosso terreno com a foice dos deuses. Bravo, irmão! Dois, cinco reais. Tamo junto, Vinícius. Deus abençoe, cara. Que você continue cuidando bem aí da sua terra junto com o seu pai. Exalando sabedoria e energia, irmão. Tamo junto. Deus abençoe. Nove, 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 nove. Nove, 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 nove Mapa do mundo do século XVI Top Já vi esse mapa também Ah, vai se fuder, seu merda Saudade, meu peru, sai da minha larga Seu beta, sai daqui, porra Tá maluco? Símbolo da ONU Cadê a Antártica? É, não tem, mapa da Terra Plana Símbolo da OMS Também aqui, ó, mapa da Terra Plana Todos, símbolo da OMM Tudo a mesma coisa, ó Fidu Xandi Mandou 5 reais Salve Xandi, que Deus te abençoe Sempre você e sua família Manda um abraço pra Mirandópolis SP Werner Von Braun Foi um engenheiro alemão e nazista Ele fez o foguete V2 Na Alemanha, nazista, né Do foguete Saturno V nos Estados Unidos Quando esse cara morreu Olha o que ele colocou aqui, ó Ele era um nazista, fundador da NASA Olha o que ele colocou aqui, ó Na lápide dele, ó Salmo Salmos 19, 1 O que que fala em Salmos 19, 1? Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia a obra de suas mãos E aí? O que que vocês acham? 9 99 9 99 9 99 99 9 99 9 9 Oxe, o que tem a ver? Puta merda, Ronizeira Mas se você não consegue entender uma sequência de imagens Mais claras do que Você tem que ser muito mais burro do que o Você já Você provavelmente é um dos primeiros Que na nova estatística de quem ir no Brasil Vai dar abaixo de 80 Que porra é essa, irmão? Como assim? O que que tem a ver? Porra Se der um jogo da Será que um simples jogo da memória Você consegue jogar? Consegue? Será que isso aqui Será que pelo menos isso aqui se der pra você O negócio Esse aqui você consegue entender? Consegue assimilar? Consegue lembrar? Será que isso aqui você sabe? Ou isso aqui é difícil pra você também? Como? Como que você não consegue ter o mínimo Um raciocínio lógico Você tá maluco, irmão? Que porra é essa? Tem que ser muito burro Valeu, Abraão Os céus declaram a glória de Deus E firmamento e proclama a obra de suas mãos Será que ele tava querendo nos dizer algo? Mandou 5 reais Xandão me ajuda Eu não sei o que fazer Recentemente minha namorada Terminou comigo Porque ando meio deprimido E capiz baixo Eu sou do oeste Consegui pensar em chegar Em casa de bater um Caralhados! Eu não consigo continuar vivendo Eu não quero checar nada Ajude Vai checar sim, seu bosta Tá depressivo, tá na merda Porque não tá checando Checa! Xandão Pinguço Boa tarde Brincadeiras de lado Os gados têm que entender uma coisa Os que propagam a mentira São os que mais... Xandão, essa noite eu tive um sonho com você Sonhei que nós vendíamos picolé junto na praia Vai tomar no mar Eu empurrava e você gritava PICOLÉ! Baratoso! Xandão, graça e paz Eu ia falar da sua mãe, mãe Deixa quieto Graça e paz, irmão Consegue dar uma atenção pra essa vaquinha aqui? Desde já agradeço caramba Sua vida te abençoe Como que encaminhe o link? Pelo PICS, irmão Tamo junto Valeu, FlaTep Não Tem nada errado Se você não gosta, não vai e acabou Ora na sua casa Pra conversar com Deus, você não tem que ir na missa Leia bem essa passagem A terra toma forma como o barro sobre o cinete Se falar isso aqui pro putô Não tem um ponto ali que não sabe nem o jogo da memória Ele não sabe o que é isso aqui Nem Sabe o que ele tem? Que é ipa, entendeu? O que é isso? O que significa isso? A bíblia sendo clara A terra toma forma como o barro sobre o cinete Você acha que ele vai entender isso? E tudo nela se vê como uma veste O que é barro sobre o cinete? É isso aqui, porra Não é coincidência É óbvio que não Aqui, ó Olha o que foi transformado em absolutamente normal Essa bosta aqui, ó Agora, olha o que não faz sentido na cabeça do gato Um plano estendido Um plano estendido Com pessoas vivendo no reino terra Um grande plano estendido? Não Isso não Mas gente de cabeça pra baixo Grudado na bola Rodando Sim Sim Com água Com água grudada Rodopiando E dando volta em volta do sol A mais de cem mil por hora Sim Sim Perfeitamente lógico, porra Perfeitamente lógico Não Você ficar parado em pé num plano, não Quieto De ponta cabeça, sim Então nesse exato momento aqui Enquanto você tá de pé aqui em cima, ó Na bola molhada giratória A doze horas de nós lá no Japão Tá todo mundo de ponta cabeça Cinco reais Ouvi ali Quase não é satânico isso, né? Imagina Pegaram a terra plana O reino terra E distorceram tanto Satanizaram tanto Que virou isso aqui, ó Não Seja sincero uma vez na sua vida O que que é mais lógico pra você? Moisés Santos Super chatei dois reais Dois reais From Moisés Santos Manda salve Xandau Tamo junto Salve, tamo junto, Moisés Gravidade Para de ser burro Para de ser burro Se você está observando a terra do espaço Como uma bola É óbvio que você vai observar a gente de ponta cabeça Pra pessoa que tá de ponta cabeça na terra Ela não vai perceber que ela tá de ponta cabeça Isso é óbvio Mas e quando você observa a terra do espaço? O seu referencial Sendo de lá do espaço É isso aqui, ó Você enxerga até assim, ó Você tem que enxergar, porra O avião Vai o seguinte Liga pra NASA E pede pra eles Pra eles mostrarem pra você Como que é a vida na terra Vista lá do espaço Fala pra eles pegarem o satélite E dar um zoom Vai lá Vai ver o Cadê o Pra ver isso aqui, ó Vai ver o O planeta Olha lá Olha aí Olha lá Manda a NASA dar um zoom lá do espaço e vê, ó E vê o avião corrigindo a curva e dando a volta na terra Olha lá Manda, ó Olha lá Isso Manda lá Cadê o carrinho dando a volta no 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 planeta Onde o senhor caiu Porra Olha que bosta Acabaram com o Dragon Ball Você tá louco, mano A M.K. Ultra foi poderoso demais na cabeça No Japão eles dormem amarrados na cama Sim Tá tudo Tudo em ponto da cabeça lá Calma O que que é? Você tá Tá debaixo do chuveiro com seu amiguinho tomando dedada, seu bosta Ô, já são meio dia e vinte, caralho Tá na hora do almoço Caralho dos merda Davi 02 mandou cinco reais Reais super Antes de ontem falei pra você que ia me casar com a menina rodada Mas ontem à noite ela me traiu Porém ainda acredito no amor e vou mudar ela, vou me casar com ela Estamos vendo sua live agora Isso Então, já vou desejar felicidades aí Tá? Pra você e pra ela E mais felicidades ainda Pros outros dez que também casarão com ela Ao mesmo tempo que você Tá? Que vocês façam festas Excelentes No meio do inferno Imbecis Então, muitas e muitas felicidades Jamar que faz a festa de casamento tudo junto Os cem e os outros dez Seu otário Olha o outro punheteiro aí Ah, vai pra puta que pariu Homem chorão de bosta E ela dezessete Como seguir em frente Estou quase desistir Parla Xandão, de boa? Cara, tava pensando aqui Vou cantar uma música pra você Eu tô leque e leque Eu tô leque e leque Eu vou pra pista exalando a Malbec Rafael Amorim mandou cinco reais Boa tarde, super Comprei hipercalórico Pasta de amendoim e creatina na Grote Com cupom Biblical E ainda comprei a Bíblia Candens 1611 Postei no story do Instagram E te marquei Reposta por favor Arroba Rafael Amorim Segue Plana Estacionária TMJ Rodrigo mandou cinco reais Rodrigo mandou cinco reais Olá Xandão Estou fazendo aniversário Te acompanho e tu junto na caminhada Manda doble De novo De novo O mesmo fenômeno Eu saio e vocês dão risada nas minhas costas Os filha da puta mesmo Daniel mandou cinco reais Salve super Sou muito seu fã E minha primeira vez mandando superchat aqui Só quero agradecer Caralho dos merda Biblical Vai tomando Já sigo já por Espera aí Bora almoçar aqui Bora almoçar Daniel Moura mandou cinco reais Obrigado irmão Raik precisa muito Deus te abençoe Cinco reais For uma inovação digital Super Xandão Qual sua opinião sobre esse evangelho fácil e sem renúncia que é pregado hoje em dia? Qual sua opinião sobre esse evangelho fácil e sem renúncia que é pregado hoje em dia? É mentira É um evangelho mentiroso Deturpado É o que mais tem hoje em dia Tamo junto irmão O que mais você tem hoje em dia é isso Um monte de evangelho distorcido sendo propagado aí E os outros ficam reclamando comigo Tô falando que a terra é plana e tá lá escrito Tá escrito Não sou eu que tô falando Tá escrito Tudo uma fraude irmão O mundo é uma piada O mundo é satânico As pessoas A verdade é que as pessoas gostam da mentira Lucas Brenicon SP mandou cinco reais Dois episódios de The Chosen até agora Top hein Fala super brocha em teu irmão Eu tenho É brocha Brocha seu pai seu merda Eu tô ciclando deca e dura aqui véi Você acha que é normal o pintinho não funcionar aqui irmão? Passa a dica aí É normal Mas ao mesmo tempo é ótimo também Porque daí você não faz merda Evita Vai que de repente você tem que querer engravida A criança não merece vir pro mundo satânico Por causa de uma burrice satânica sua Seu otário Um convite para o que Como você corretamente apontou Seria um conjunto de ensinamentos complexos E às vezes desafiado Fala Xandão Um salve para você Manda um doble e um doble biblical para nós Estou assistindo a live com o meu pai E estamos gostando bastante Primeira vez na live A maçonaria de Salvador te manda abraços e saudações Tamo junto abraço biblical Eu não passo pipe nisso aí Você já sabe Tamo junto aí ô Xunizão Toma o double aí ó Bibbib Aaaaaaau Nosso senhor fazendo revolução A fome no chão mandou 5 reais Olá Xandão Responde sim ou não Essa semana você for na missa Então pega na linguiça Totalmente desconexo Tô aqui pra começar uma revolução Inscritos do meu canal pedem pra que eu fale A respeito da série The Chosen Que mostra a vida dos discípulos A cena do vídeo dessa vovó cantando uma bela música O Luciano Come direito Já tá de ressaca de novo seu pinguço Tô de ressaca sim É que você não viu o jeito que sua mãe tá Ela me bebeu Eu próprio Essa é uma série que começou com um financiamento coletivo E se tornou um grande sucesso de audiência do Netflix e do mundo inteiro Só isso aqui já é um milagre Só isso aqui já é um milagre Porque o que se mostra hoje em dia E o tipo de conteúdo que você tem hoje em dia É só conteúdo de putaria mesmo Isso aí não é milagre não Isso daí Assim como aquele filme lá Sons da Liberdade Que tá indo contra todos os satânicos do mundo Essas coisas acontecem porque Deus faz acontecer São as pessoas certas fazendo o trabalho certo E vai chegar sim Seu merda esfacelado Vai ser propagado sim Cala a boca A casa é minha O prato é meu Onde é meu Onde é meu Onde é que eu quero Seu merda Só vem seu lixo Só vem E milhões de pessoas estão indo assistir The Chows Eu sei que a minha sobrinha foi pro cinema Acho que eu assisti a estreia da quarta temporada Aqui no Brasil É um grande sucesso Foi pro Danilo Gentili Minha inteligência limitada Estão dando as entrevistas e tudo mais Mas nós vamos fazer Uma análise também a respeito Desta série aqui Ou eu vou ver outras análises E vou pedir a sua recomendação Oi super bonitinho Olha o que este punheteiro Ansiosinho falou Mandou um dois de campeão pra nós Já já vejo irmão Tamo junto Meu arroz é frango, arroz e salada E daí que eu mandei um salve E daí que eu mandei um salve Porque eu mandei um salve Você é doente Qualquer um que pedir salve Ganha salve pora Seu ponto Luciano super chato em 10 reais Urugu do Pix mandou 5 reais Fala Xandão Sofri um acidente Estou fazendo vaquinha Para comprar uma cadeira de rodas Me ajuda aí Divulga por favor Tá no meu histórico Que é essa que eu tô lendo aqui Quer jogar ping pong com a vagina Como Débora Seco Mano vai tomar no cu Caralho Vai todo mundo se fuder Mano tinha que abrir um buraco na terra E já cair metade pro inferno logo Você tá de sacanagem comigo Isso é coisa de Vai se fuder Se fuder todo mundo Seu seu Traveco safado Com acento grave Ó quero Essa é outra notícia Debra se consegue autorização da justiça Para a filha participar de campanha de gigante cinema Isso aqui é a Beautiful People A Beautiful People sempre tem patrocinadores Mas não importa o que a Beautiful People disser Eu gosto de comer merda Pronto aqui Vem fazer a campanha Dos chocolates da Chocolate bis Sei lá Qualquer coisa Então o mundo Onde 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 Direitinho Super Xandinho O Super Super Xandinho Com punha Fofão Fofão Coloco você na mesma prateleira dos nossos idosos brasileiros Anitta Boesão Pipoquinha e lula Cala a boca seu bergui Beijo na boca seu safado Ô Miqués Eu entendi porém nenhuma que você falou Que beijo Que você vai beijar o demônio Você vai ver o beijo do demônio Que você vai ganhar seu bosta E se orgulha de dizer que trai todos os seus convos Todos os seus namorados E tudo mais Eu trai todos E agora com meu marido Eu não trai Mas já é um relacionamento aberto É totalmente aberto Se eu Olha que beleza Não Hoje em dia eu não traio meu marido Ah é? Se acertou na vida Recebeu a graça criador Acordou pra vida Não Relacionamento é aberto Entendi porra Ah sim Tá explicado Então não tem Não tem Tem traição então Totalmente errado Sua análise Gravidade Bom Então você tá mudando O conceito de gravidade então Você mesmo tá mudando O conceito de gravidade Do seu próprio modelo Gravidade é massa Treino máximo Acabou Não adianta querer fazer A dança da firula Né? Do sofisma Não vai ler meu De dez contas Regul Eu nem vi Tô emoçando Não tô entendendo nada Você não sabe nem escrever Porra Vejo como algo positivo Mas quero fazer uma reflexão Com você no vídeo de hoje No Twitter O grande debate Era sobre o decote Negacionista hipócrita Quando eu conhecia O mando de decorar Simplesmente o cara Vem uma imagem De um bando Dos satanistas Com um mapa Na mesa Que claramente É KG Mas ele nem questiona nada Agora vê uma imagem Da terra vista De longe Já fica todo ansiosinho Falando que é KG Você é muito hipócrita Bom Entre acreditar ali No que supostamente É uma foto E que aparenta Ser uma foto real Eu prefiro ficar com essa Do que ficar com o CG Da NASA Se eu te mostrar A foto De um pica-pau Vamos lá Fala super brocha Daê mano Fiquei sabendo Que você bate Uma bonitinha E guarda tudo Num potinho Então se tem como Tá vendo esse potinho Pra nós Pra gente fazer Uma análise aqui Que a gente trabalha No laboratório Eu te mostro Essas duas imagens Tem como mandar pra nós Valeu Xandela Eu viro pra você E falo que eu acredito Mais na da esquerda Você por outro lado Diz que acredita Na da direita Você acredita Na da NASA Eu acredito Quem será Que no final Tá certo Nossa Você acredita nisso Que é o que a NASA Mostra pra você Eu falo pra você Que eu acredito nisso Quem será Quem será Que tá errado Ou certo Hein Ô seu burro Você tá louco Olha esses moleques Mas não chega a dar pena Na gente Eu tô falando Se vocês estudassem Numa escola Que não fosse A escola do sistema Vocês não passavam Se a escola fosse Voltada hoje Pra deixar vocês Realmente inteligentes Vocês não saíram do pré Tá piada Vocês são piada Vocês são dignos Da piada Do constrangimento Da vergonha Sociais Mas parece que ela Ela tem usado isso Bastante Corte Tudo mais Alguns vídeos Que viralizam Tiktok Ela viu nisso Uma janela Para a política E quando ela Postou uma foto Um terço Um dia Filho do arquiteto Do universo Mandou cinco reais Fala Xandão Não tem problema Hoje vou dar o cozinho No sigilo E bater três punhetas Ah, mas é merda Bíblia King James Versão 1611 Nossa senhora O Edir Macedo Aliás Parece que os Você conhece a história Do Lucas Terra Parece que não aconteceu Nada com os pastores Da igreja do Edir Macedo Edir Macedo aqui Ah, dos merda Xandão, você já fez Sexo anal? Sai da minha live Sai da minha live Propana Sai 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 Para bombar nas redes E fazer o seu palanque político Não interessa quem seja Você tem que se revoltar E é terrível Agora eu achei engraçado No caso da Amanda Vitor Atos Diversas pessoas que não se revoltaram Que isso é Então assim Pau que dá em chique Xandinho senta descascando Na cabeça Mandou cinco reais e um centavo Mas eu preciso contextualizar Porque se você analisar O que acontece na realidade Mas tudo isso Se uma série de falta A respeito de Cristo A mudança foi Tanta que todos A minha volta Notaram a diferença Tudo isso Porque eu parei Bater cinco Quando eu acordava Já que agora É isso Manda doble Galenical Pipipipipipi Sim, claro A agenda A agenda 2030 Tá a todo vapor Mais forte do que nunca Estamos chegando perto Da era do anticristo Do governo do anticristo A era do anticristo A gente já tá Muito obrigado Suas livros me motivam Agora comecei a vender Crack Estudando o toba Nossa, hein Live de quem Você anuncia no blusão Isso por si só É algo pra se observar Com bons olhos, correto? Ah, eu vi alguns vídeos A respeito Já vou dizer a vocês Eu não assisti The Chosen É por isso que neste vídeo Eu pergunto a você Gostaria que você deixasse Comentasse se eu devo assistir Porque as representações Mandou 5 reais Avalia meu chapiais Super Semideus presente aqui A terra segue plano igual Igual Daqui a pouco eu já avalio, irmão Eu gostei Nas grandes telas Foram a do Franco Zeffirei E eu gostei Da que o Mel Gibson fez Com a parte do meu Eu acho que nas outras Eles acabam Como é que eu vou dizer De alguma forma De que quando eu imagino Jesus Cristo Por exemplo, Jesus Cristo em bem Bob Esponja Punheteiro Mandou 5 reais Como é sua vida Pois você acorda Ouvindo falar de punheta Almoça Ouvindo falar de punheta E sua live Todo dia O assunto é só punheta É mais punheta E ainda lembre-se Que toda vez Que tiver com vergonha Da vida Vai lembrar Que eu disse Que acabou Oposição O oposição Nunca esteve tão forte Seu bosta Cadê seus amigos Punheteiros do partido Todos sucumbiram Só por tempo Não o primeiro deles O bem nu Por tempo Já faz alguns Estava lá Um cabra chicote No outro Olha que Mataram De nego Moral No lobo Aí de repente Chega Jesus Que eu acredito Que era representado Pelo Rodrigo Santoro Que interpretava ele Chegava Não 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 você não é de homem Vocês seres humanos São bons Oi Boa tarde Você está aí? Xandinha Mandou cinco reais Boa tarde Xandinha Manda Um Salve Para A Maçonaria Gostamos Do Seu Trabalho Na Internet Vamos Em busca Da Verdade Ai 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 Comprei Um Porco Um Real From Anderson Pega No Meu Peru E Chama A sua Mamãe Pra Te falar Quem É Seu Verdadeiro Pai Quanta Pergunta Acabou Boa tarde Minha ex-namora terminou comigo Agora está querendo voltar Alguma dica Já está errado Por ter contato com ela Se é ex É para não ter nunca mais contato Você tem contato É porque você gosta dela E nessa Se você está me perguntando isso É porque você já até aceitou A votar com ela Se fosse um homem disciplinado Que soubesse da verdade Do mundo Não faria merda Se terminou É porque não era pra ser Você quer voltar pro erro? Volta Problema seu Valeu Pedrão Tamo junto Você tem que lembrar da vontade Que diz que tem que ir no coração de você Mas é que a gente me de vontade Do que Jesus Cristo falou É Cristo que substitui O nosso coração malvado Nosso coração A nossa natureza A dâmica Pra que nós possamos Através dele Viver os seus propósitos Mas nossos propósitos São sempre perversos Podem ler pra nós Provérbios 8 e 25 Ao 29 Depois Tamo junto Depois eu deixo, irmão Obrigado, meu amigo Tamo junto Então, essa visão deturpada Que mostraram lá no Benhur Olhe pra dentro do coração humano De vocês Que vocês eram bons Que coisa absurda Bom, enfim E aí eu vi aqui O Iago Martins Falando quatro curiosidades teológicas Sobre o Detioso Ele me explicou bastante A respeito dos fariseus E tudo mais Mas eu não vi ele Dando muita opinião a respeito Talvez tenha até outro vídeo dele A respeito sobre isso Que eu não assisti Vi também o Rodrigo Silva Falando sobre Meina de som foi esse, caramba Sobre o Detioso Ele também não fala Sobre o que ele afrou Se foge muito Do que é O que não é E isso daí é uma coisa estranha Esses caras aí Esses caras Do meu ponto de vista Eu posso estar errado Mas esses caras Deveriam se apresentar Como entusiastas Dessa série Porque essa série Porque essa série é boa Essa série é boa É um diamante No meio da sujeira Esses caras Exalando o conhecimento Mandou cinco reais Super Reagem a este vídeo aí Vai tomando Exalando o conhecimento Cento e noventa de ti Tenho fobia social Tem alguma dica? Tenho fobia social Tem alguma dica? Acho, irmão Ótimo Não chega perto de ninguém não Só tem lixo É tudo um bando De parentes de Néfini Larga a mão disso aí Foca no seu caminho Robson Domingues Mandou cinco reais Salve super Comprei bitcoins Pela BIP E coloquei na minha Blue Wallet Poderia me dizer Em qual frequência É boa a compra Ou indicar algum vídeo Compro sempre Quando ele dá uma caída Para poder comprar Mas compensa Comprar em outras Sem ser a BIP A curto prazo O bitcoin oscila bastante Então A curto prazo É sempre bom Você ir comprando aos poucos Mas Nesse momento Que a gente está Daqui pra frente O bitcoin já não tem Mais perspectiva De cair muito não Pelo contrário Daqui pra frente Ele vai decolar Estamos chegando Perto do ralvo Então só vai comprando Só Ah vai se fuder Esse desgraçado Boa É verdade Que aquela é Cê tá O cara Juraram uma coisa Eu tinha que segurar No vídeo do mundo Então eu julgo que vou fazer Isso é que pegar Se do lado Se na rumba Não é mal Juga É que a gente faz Essa parada Que eu acho Que é um doce Dessa indicações Do crédito Parada Você continua assistindo Para de mandar Isso Se informa O Brasil Paralelo Hoje em dia E aí eu vi Este daqui Que é do centro Renato Cariani Mandou 5 reais e um centavo Porque ele faz Algumas observações Tá muito estressado Esses dias Nós somos sua esposa Pra ficar ouvindo Você falar do merda Respeita Pois nós pagamos Seu salário Fala amor Paga o que rapaz Que quer leite Ô seu verme Seu otário Quero Da sua mamãe Toma Xandão Ó Agora você quer um pouco Da esquerda Que tem café E as você Tá barrigo Ai Ani Parada Parada Toma aí seu bosta, nem adianta, nem adianta, nem adianta vir que essas merda que aqui não vai ter funk nenhum não seu lixo Música satanista, sua mãe é a vocalista Mandao doble, mandao doble, mandao doble Xandão quando a você vai ver nos vídeos do Mario que você achava da Zupin no stehen COücke eu não não assisti a série, então gostaria que vocês comentassem nem lembro o que é isso ai é isso mesmo como é que é, esse é a Fasa de o que deveria ser nossa série de TV The Chosen consegue a proeza de cativar de arm fid ban e variedade do público com seu peixe estou de coração partido me ajuda por FAMUNDO5 e 25 centavos Xandão, boa tarde Minha namorada está se relacionando com os caras Que são mais velhos que eu por interesses financeiros E eu acho errado Mas mesmo assim quero casar com ela Você acha que devo convencer a Dona e a Sônia parar com isso? Ah, nossa Que coisa engraçada, hein, cara Puxa vida Hã? Nossa Não adianta vocês querem fazer que nem eu faço Essas piadinhas de mãe Isso não fica legal Vocês não sabem, vocês são cabaço Vocês são cabaço Faz isso aí, não Fica feio, ó Ninguém achou engraçado É BTC O LX Eu me encontrei com ele e paguei os 5 mil de BCT E ele me deu as moedas e fui comprar enroladinho de salsicha com o BCT Mas eles disseram que era falso, manda-double Ó, você é burro pra caralho Toma o damba aí, seu moleque esculachado Super sobre arrebatamento que é o assunto controverso que você acha Pois existe o pré-tribulacionismo Mesmo o tribulacionismo importa É pós É, fica, isso é perder É pós Elias Pedro mandou 5 reais Essa série é ótima pra meditar a humanidade e Cristo Lembrar que realmente Deus pisou aqui nessa terra e era como nós Sim Cheguei a colocar na minha rotina a vida espiritual de tão boa que é Assistei 3 vezes já É bom pra caramba Eu entrei dois episódios eu tô gostando pra caramba, cara Logo, logo termino de assistir Excita aquele sentimentalismo que não chega a nos colocar às portas das consolações verdadeiramente espirituais Isso que ele falou é bastante importante Sentimentalismo não é o mesmo do que uma consolação verdadeira espiritual Se você humaniza demais Cristo, você tira dele aquilo que ele é Que é a expressão exata do Pai Eu falei lá, eu pedi aqui um conselho pro Matheus Você apontou bem, Matheus, como é que é o negócio aqui? Como é que eu tenho que dizer, hein? Porque de modo algum traz em tela a majestade de ouvir Que o verbo encarnado Da sabedoria e do amor infinito de Deus feito homem Que nos constrangam Caiu minha comida, merda! Para só então começarmos a amar verdadeiramente a Deus Ao próximo que é nós mesmos E que ele tá muito certo Ele realmente tá muito certo naquilo que ele tá falando Você afasta as pessoas disso Você até pode criar cenas tocantes Ou você chora lá Fica meio tristezinho Reflete a respeito da sua vida Mas é muito mais do que isso Samuel mandou 5 reais Boa tarde, Chudão Por favor, me segue no Insta Agradeça A sua vida a esta terra Que se fala dele até hoje E nenhum filme vai ser nunca, é verdade Capaz de captar o que Cristo Eu acho é pouco É, claro que você acha pouco E não sabe nada, né? Escrever eu acho com um X Como é bom pra caralho Foi um impacto que ele teve E que continua tendo na vida das pessoas Nenhum filme vai conseguir fazer isso Mas o problema é se um filme ou uma série Se afasta daquilo que Cristo realmente é Ao invés de trazer a vontade De descobrir De conhecer Aquele que nos dá Salvação assim, o cristão Acredito Então eu tô perguntando pra vocês O que vocês acharam da série? Porque eu não assisti, assisti só até o segundo episódio E até o segundo episódio pareceu muito legal Daí resulta o retrato de um Jesus Por vezes humanamente inseguro E mesmo fisicamente incompatível Com o arquétipo de homem Que era o Senhor Muito melhor representado Que o Jim Carrizio No filme A Paixão de Cristo Esse aqui, pra mim O melhor filme que fizeram Esse filme do Frank L. F. M. O que prega a ideia Eminentemente anticristã De revolução Eu não vim pra ser sentimental Eu entrando tudo isso a tanto Eu estou aqui pra começar Uma revolução Palavra, aliás Que não se encontra em toda a vida Coloca lá Episódio 2 Do chato católico Revelação versus revolução Note-se, inclusive A lamentável participação Do ator principal, Jonathan Brumey Alegadamente católico No filme Jesus Revolution Em que interpreta um livro Que propaga boa nova Através de uma congregação protestante Essa briga entre católicos E protestantes Essa palavra revolução Ser induzada ali É meio esquisito mesmo Não me interessa muito Eu gosto do debate Aliás Para os católicos Eu sou muito protestante E para os protestantes Eu sou muito católico Eu lembro quando eu fiz esse vídeo aqui Igreja, fábrica de ateus Padre, onde está Jesus Revoltado O sermão que o padre fez E foi atacado Um King P Galenico Chupador do Xande Oi lindo Posso dormir DNV Para aproveitar o frio? Posso dormir de novo Para aproveitar o frio? Ah, o King P Vai se puder, irmão Você já acordou E dormiu de novo Por umas três vidas, porra Isso é hora de acordar, seu merda? Uma série de canais Você está atacando a igreja Você está atacando a igreja Pelo contrário, meu irmão Eu estou defendendo esta igreja De padres que usam os Dona Sônia Que usam a sua posição Para falar de coisas Que afastam as pessoas Ambas levam ao gozo Uma da alívio à alma E a outra ao corpo A mão que me faz escrever Isso me dá prazer E sensação de alívio E que leva para o inferno também Hoje é conhecida Como boca de veludo E que aproximam as pessoas As coisas mundanas Coisas triviais Coisas patéticas Está entendendo? Sou muito católico Para ser protestante Sou muito protestante Para ser católico Uma hora depois do debate Eu decido para onde é que eu vou Muito bem É... O seguinte Eu gostaria que vocês dissessem para mim Se eu devo ou não A gente mandou cinco reais e dois centavos Você com a boca cheia Assim me faz lembrar Aquele dia que o travesti Jorge Encheu sua boca de leitinho Depois temos aquele beijo triplo E só pode me fazer Saudades, manda gole E eu vou recomendar a você Este canal de animação Assim que você sair aqui do vídeo Vai lá se inscrever É o canal chamado Mais Pra Menos Eu vou deixar ele no comentário fixado, tá? E aí seus mitos Tudo bem com vocês? Você... Você é o cara A popularidade de painho está caindo E estão dizendo que boa parte da culpa É da primeira dama deslumbrada O que será que o cidadão comum pensa Quando vê a janja deslumbrada pelo poder E curtindo a vida Enquanto boa parte da população Não tem saneamento básico Aliás, o que será que a janja pensa? É uma coisa triste É isso que temos para hoje Já capricha no like Ative o sino Os caras são caras de pau, velho A possibilidade de fazer aniversário Oito dias antes do Elvim Vou meter 500 logo Quantos por cento do patrimônio botar? Salve pra borda da terra Bingo, Bondô e Xandinho Salve, Deus abençoe Metade, irmão Senão o Bozo volta E não deixar o like E não se inscrever é coro Olha o passarinho cantando Que coisa bonita Ah O brasão mandou 5 reais Boa tarde, super Valeu por mais essa live, irmão Um forte abraço E que Deus continue abençoando grandemente Reage essa banda Esse rock é brabo A terra segue plana Em breve o rei voltará a TMJ Oi gente, tudo bem? Vou falar baixinho Porque eu estou ali, o presidente Lua está bem ali Com o presidente Macron Estão gravando um vídeo E a gente está navegando aqui Indo para a ilha do Kumbu Conhecer uma comunidade de rebelião Estou muito emocionada Porque essa foi uma ideia Que nasceu de uma conversa E eu estou muito feliz Enquanto isso, o Brasil queimando Deu tudo certo Já que tomamos um suco de vaco E formamos Fruta da Amazônia Isso aqui é uma preciosidade Uma joia Para o mundo E a gente tem que tomar Muito cuidado com tudo isso aqui Na COP30 Ano que vem Em 2020 Enquanto o Brasil está queimando Como que está o Lula? Muito lindo Um beijo Pronto Seu pau é grande Não mandei 5 reais Boa Eu não digo é nada Ela vai me pagar Saca só O Bidem Bidem só Bidem Onde é que você vê isso Não agrava Que por isso Do meu aniversário Na live dele Sabe Natureza né É lá é só ódio Aqui não Aqui é beleza Aqui é natureza Aqui é tranquilidade E passividade É isso que nós queremos Para o Brasil Puta que é o pariu Eu vou gostar Salve Se você andou Manda double Se você gostou Você tá louco Já veio essa teoria de Deus? Ô mano E se na verdade A gente mora dentro de Deus Double de quem dá o rabo Se Deus é onipotente Onipresente Onisciente Então ele pode ser o átomo Correto? Até porque o átomo Tá presente em tudo E em quanto tempo Foi feita a criação? Sete dias E quantas camadas Tem um átomo? Sete camadas Então o próton O nêutron E o elétron Do átomo É nada mais nada menos Que o pai O filho E o espírito santo Mas se Deus é um átomo E o sistema solar É um grande átomo Manda mandou 5 reais Xandão salve Você gosta do filme Da aves de rapina Que tem a alequina Gosta de velozes E furiosos E de senhor dos anéis Também Gostaria de saber De quais desses filmes Você gosta Salve para mim Xandão E senhor Fernanda Mais um satan E mandou 5 reais E salve Xandão O povo do meu serviço Falou que eu tô doido Que fico falando E ao pai tua onde Olha isso O chimpa Acabando com os 83 Não Mas isso aí Pelo amor de Deus Não precisava ter chamado O cientista Eu já ofereci Eu já vi isso Eu diagnostiquei Isso aqui na live Hoje Você viu o moleque O menininho aí Mostrei uma pequena Sequência De imagens lógicas Para ele Maneira clara E ele constatou O seguinte Mas o que tem a ver? Não dá Não faz O neurônio não faz A conexão Zero Não conecta nada Tá Vulgo Ronizeira Mandou a Ronizeira Fraquíssimo É óbvio Que a memória do chimpa É muito melhor É óbvio Até porque O QI do BR Tá em 83 O do chimpa É 90 95 95 95 é a média Do QI americano É parece Sua mãe parece Um hipopótamo Que depois Que depois Eram escondidos Os macacos Tiveram melhor Resultado Que os estudantes Quando os números Eram apresentados Em tempo menor Um dos chimpanzés Com 5 anos de idade Chegou a acertar 80% das vezes A média dos universitários A média dos universitários Foi de 40% Olha a dificuldade O universitário Ele tem até dificuldade Em motora Olha 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 o universitário Mandou 5 reais Olha Não Olha isso aqui Olha o chimpa Dando aula Com 5 anos de idade Com 5 anos de idade O espirocudo O chimpa O chimpa vai dando aula Ela é universitária Chegou a acertar 80% das vezes Olha o universitário Olha Olha Universitário Universitário Ela tá de brincadeira Com ele É uma piada O que fizeram com o Brasil É uma piada Acabou 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 a posição Vai se fuder Campeão diário De 7 a 8,5 quilômetros Calados merda Deixa eu levar o prato lá Peraí Patrick mandou 5 reais Salve super Tudo certo Tô aqui fazendo aquele almoço brabo Manda double Comprei 500 reais De suplemento na Grote Com cupom biblical E 350 de manipulados Na galenica Com cupom Superchandle Só aguardando a entrega Tudo nosso Deus abençoe Aqui Tchau 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 Amém. Por que que cês tão rindo, merda? Hein, porra? Aaaaaah! Olha isso, véi. KKK. Você é mais inteligente que um chimpa? Bicho ligeiro, né, rapaz? Olha lá! Chupa o cavalo gozo, mandou 5 reais. Seu FDP, ler minha mensagem, eu mandei seu beta, vou atrás de você, enche você de porra, e depois vou fazer você quica no meu pau grande. Fala, cara! Bicho ligeiro, mano! Olha lá, véi! Xande gostoso bate-pupunha, mandou 5 reais. Vá! Eu doashi! Nossa sim, cê tá louco! Oxe, eu tô maluco! O que é isso? Não foi O que aconteceu? O bicho é muito foda Caralho, o bicho é muito foda, irmão Você tá louco Eu falo, mano Se você explicar a terra plana Se você explicar Bitcoin pro Shimp, ele entende Pode demorar uma semana Ele entende, porra Vai explicar isso pro mente capto O estudante da O Fiscar Sei lá, da onde Não vai Esse é o nível, porra Esse é o nível Da UFRJ Enquanto isso Lá no Vaticano Marquinhos de Eba Molenga mandou 5 reais 2.050 homens Comendo o Xandinho no Matagal Xandinho sendo comido por 2.050 homens No Matagal 2.050 galenicas do Xandinho Na boca dos 2.050 homens Manda o dobro de quem chupa a teta da minha mãe E a minha piroca também Chutei mãe, né? Brum, brum Isso O Papa da Nova Orleans Olha lá como é que ele tá Tá preocupado pra caralho Cala a boca, seu bosta Seu tonto Olha, ô gado Gado puro Então me refuta, seu lixo Bom dia, super Ontem fiz o teste de quem deu 75 Xandão Magro mandou 5 reais Vou sair dessa live de acabado Para jogar Blox Fruit Porque Xandão não fala Vai lá jogar, vai lá Vai, seu punheteiro Depois de receber uma aula do super Valeu, KB Valeu, KB Xandão, vou participar de rituais esotéricos vampíricos com Newman Acho uma boa ideia Um abraço fraterno pra você Ai, que cara Ô KB Por que você não dá uma bela de uma pegada no meu peru, hein? Seu bosta Seu tonto Vai lá É vampire? Quer virar o vampire? Tomara que apareça um vampiro de verdade E rasgue o seu oreno, meu Filha da puta E eu não vou te salvar, não, seu merda Vai vir o vampiro Quem vai mandar a double pra sua mãe? Põe-se no seu lugar, ó Seu tonto Ó o meu aí Bom dia, super Essa geração já era Olha esse vídeo de semana passada Chupo Xandão Gozo mandou 5 reais Você gosta de ignora mensagens dos outros Para ficar recebendo dinheiro Para pode tomar café da manhã Eu pego você na rua Vou levar você para comer varios do seu beta Na vila mimosa Meu sonho é bate tanto em você Até você respeita quem criou Ah, vai tomar no cu Ai, filha da puta Vai tomar no cu, filha da... Nossa senhora, mano Nossa, olha, mano Desintoxica, cara Celo Olha eu ressuscitando Depois de ficar extremamente enojado Vai vindo para salvar os betas malditos Já checa aí, ó Que dói-me Que dói-me Nesse quarto vai chegando, pora Bando de satânicos amaldiçoados Vai tomando, pora Aqui sou eu Ó, ele vai chorar O Sestel falando de você coletivo Vai tomando E aí E aí E aí E aí E aí O que é que esse Superman tá com o cara de quem dá o botico? É a mesma cara que sua mãe faz pra mim. Inclusive depois que ela viu que eu virei o Superman, ela quis virar a Lois Lane, seu tonto. Tomou seu bocó? Tomou? Vai chorar? Vai? Salve super, poderia reagir a esse maravilhoso vídeo. Tamo junto e manda aquele doblibiblical barra. Tamo junto irmão, BIPLICAL! Viu que ontem falaram de ser no podcast, eles mandaram argumento que refuta sua terra plana. Segue o link do corte. Cê mandou minha live, cara! Oh! Guiz da live ontem mandou 5 reais. Salve Xandão. Comecei a acompanhar suas livros e estou focando no caminho de Deus. Puta, mas o Ximpa dá aula! Dá aula! Ele me vazou um vídeo antes de postar, reage a TMJ, manda doble. Puta, que vergonha, cara! Olha seu filho, Xandinho, reage aí. Lá vem a bosta, hein? Ah, já vimos já essa merda. Tudo da hora também. RIC mandou 150 reais e também mandou 5 reais. Salve Xandipica. Manda o doblo de uma safádia que tu é. Um beijo na bunda do HICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICI como seu amor supremo . Prismo supremo . Você quer sentar no meu peru? Você fala, seu bosta. Vai tomar só um. Um jab de esquerda. Fala, Xanão, tô na academia há dois anos comendo o que eu gosto e feliz com o meu shape. Manda double, se puder avalia aí. Tamo junto, irmão, pra avaliar. Deixa eu ver. Nathan da Paz Brito mandou cinco reais e treze centavos. Salve, super, boa tarde. Veja esse vídeo onde essa mulher apenas cuspiu verdades. Você tá de brincadeira comigo, né, irmão? Sigo comprando BTC, NAB e Paxismo na discussão. Com essa carcaça aí, se você se perder em alto mar, não tem helicóptero no mundo que te ache, irmão. Pode estar com o melhor farolete que seja. Mas nem um tubarão te acha. Você tá louco, irmão. O cara é tão frango que chega a ser camuflado no mundo, irmão. Boa tarde, Alexandre. Que que é isso? Depois que comecei a acompanhar a live, me tornei um homem melhor. Tubarão vai pensar que é um pedaço de madeira jogado no mar. Manda aquele doble de campeão. Aquele doble de quem dá o boteco. Você tá louco? Calado aí, seu verme! Que que é isso aí, porra? Super Doidan mandou cinco reais. Salve, super. Manda aquele doble pra alegra, rapaziada. Ô, Rengoto. Que que é esse negócio que você mandou aí? É aquele teste do chimpa. Você tá louco. Aí, Xenimi, passa mandioca. Vamos pra surro. Ah, vai tomar no cu, mano. Puta merda, velho. Que negócio patético. Você tá louco, irmão. Ai, caralho. Que porra é essa, velho? E mandou vinte mil reais. Mandou cinco reais. É tranquilo, pô. Consegui até o quinze. Dia super. Manda a doble e dá uma olhada no nome desses deuses pagãos. Nosso universo aí. Olha isso. Café mandou cinco reais. Globo, Globo, passou dos limites nessa aqui. KKKKKKK. Deuses romanos e correlatos gregos. Olha. Que show de pagamento. Apolo. Deus da música, da poesia, da adivinhação. Oráculos e do sol. Felipe Campro, que versão alfa, mandou cinco reais. Olha. Olá, Alexandre. Quero uma conversa, seria com maturidade aqui. Conte para nós. Plutão, ó. Como foi a primeira vez estrepando... A NASA é só nome pagão, ó. Você é o filho da puta. Seu tonto. Vênus. Urano. Vocês ainda fazem. Aonde foi? Foi na sua casa? Você usou preservativos? Conta. Conta a primeira vez. Conhecei com a sua mãe. Igor Santos, super chatei dois reais. Dois reais foi um Igor Santos. Bafomei. Valeu, Igor. Tamo junto, irmão. Rodrigo mandou cinco reais. Olá, super chate. O senhor poderia divulgar uma vaquinha para minha namorada terminar o curso de medicina na Bolívia. Ela está no último período e precisa muito terminar de fazer a prova. Eu dou mais informações para mostrar que é verídico. Não, de boa. Não tem problema não, irmão. Nelson Punheta mandou cinco reais. Quando fiz dezoito, meu tio também me levou para comprar minha cegueira. Foi muito bom. Para terminar o estudo. Vai tomando. Vai tomando. Já toma aí. Toma essa aí. Toma aí. Bitoneira. Construindo a casa. Seis meses bem trabalhado. Paga a faculdade. E os livros que ela está devendo. Olha o vídeo e me fala se você curte. Jogo top de Miso 2. Xandão Equitomorfo mandou cinco reais. Manda o dobro para a tropa dos Garibaldos. Serão todos estompados. Colocaremos em prática um grande projeto nacional. Do maior nacionalista que pisou nessa terra, Dr. Enéas. Haverá uma limpa. Bruxinha. Marquinhos de Molanga mandou cinco reais. Engraçado como esse vídeo já refuta o evolucionismo. Um chimpa tem mais coordenação do que um humano. Ou seja, desevoluímos. Muitos viraram punheteiros e ateus frustrados de merda. Vai tomando. É Jordan Peterson o nome daquele cara lá? É um maluco inteligente lá que fala umas paradas da hora? Ele falou que metade dos brasileiros são retardados. Mas qual que é a pira? Só que ele não tá errado, caralho. É esse que é o problema, porra. É, sem embargo, levou-me. Nesse dia você precisa ter um moça. Ou seja, seu divertimento faz milagre. Estou cansado. Todos os perdedores que estão no poder serão demitidos. Faremos uma atualização do seu grande projeto. Instalaremos ele no nosso país. Roda demais. Puta merda, senhor. Repetiraremos a ordem e retomaremos o progresso. Até o momento estou com os seguintes nomes. O dia que essa caneta chegar na minha mão, eu sinto muito mais o favor. Eu sinto muito mais o favor. Eu sinto muito mais o favor. Alguém mais para participar? Esse Kira aí, esse é Alfa. Bafo me amandou cinco reais. Me saúda, você é meu servo. Me saúda, me traga oferendas. Vem até a mim. Vou te erguer em meu exercito. O homossexual vai ser descaminado no seu momento. Ah, vai para essa puta que passa. O homossexual vai ser descaminado no seu momento. Salve, Xander. Boa tarde para você e para a tarde. Você não está jogando mais motivos. Essa porra toda diz é motivação para vocês, caralho. Você acha que Xandão, caçador de demônios, é brincadeira? Como pode? Vai tomar no... Aaaaaaah! O homossexual vai ser descaminado no seu momento. O homossexual vai ser descaminado no seu momento. O homossexual vai ser descaminado no seu momento. Ele perde conversa com a pátria dela, falando que tinha em casa de gás do céu. Aaaaaaah! O homossexual vai ser descaminado no seu momento. Toma aí, porra. Não se esqueçam de continuarem sempre trilhando o caminho de campeão de vocês sem retroceder nessa porra. No último dia que eu fizer live e me despedir de vocês, vocês vão usar esse vídeo para todos os vermes. Vai tomando. Aqui sou eu, porra. Esse mentalidade campeão aí, quem não desperta? Porque esse aí não tem jeito. Já que gostosa mandou cinco reais. Ô, seu bosta! Seu bosta! Seu bosta! É, refuta então. Então refuta. Seu verme. Vai tomando. Vamos ver. Você já viu o filme de Lee? É o filme mais brabo sobre a fé. Claro, top pra caramba. Vocês assistiram o último filme do Denzel Washington da saga lá do O Protetor? Bacana também, hein? Lançou no cinema no passado. Eu assisti. É da hora. Tem na Prime Video, eu acho. E o que acontece no filme é muito óbvio. Ele estompa todos os punheteiros. Isso é óbvio. Salve, irmão. Ontem, estava ontem de manhã em dúvida sobre as verdades desse mundo. E achei seu canal de live. Já gostei bastante. Tamo junto, irmão! BN Superchat e dois reais. Dois reais from BN. Ele leu Pix, porra. Eu tô lendo, BN! Espera! Não dá pra assistir em live o filme. Vocês já sabem disso, porra. Abraão, Superchat e dois reais. Dois reais from Abraão. Se um dia você parar, se é livre, voa e tem cheio de pão. Salve, Xanão. Reage ao meu vídeo aí. A FMS diz que se viralizar a luta vai acontecer. Tamo junto. Segue lá. Tremendo pra caralho, hein? BM Superchat e dois reais. Dois reais from BN. O que? O que? Música alfa. Tremendo pra caralho, hein? 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 Que que é isso aqui que mandaram pra mim, cara? Que que é isso que mandaram pra mim, caralho? Que porra é essa? Você tá louco? Se botar o ximpa no ringue, ele destrói os dois. Calma, o ximpa ganha no QI e na força. Ganha em tudo. Acabou, porra. Acabou. Axi. Caiu, se te mandou, cinco reais e um centavo. E o Mike Tyson, que que queria lutar contra um gorila? Dave, Dave mandou cinco reais. Vejam a força descomunal do gorila. Ele faz o que quer com um chimpanzé. Vejam a força descomunal do gorila. Será que o Mike Tyson ia ser amassado pelo gorila? Breyer mandou cinco reais. Salve, super. Ontem te falei que tinha passado a máquina zero no bumbum e ia em busca da verdade. Agora o pelo tá crescendo e tá coçando no linto. Poderia mudar a sua velha no cabalho e poder passar no bumbum. Vai, seus tomos. Rapaz, trincou o vidro, mano. A cara da mulher. Olha. Olha a expressão da gadolândia. A gadolândia. Olha, os globe globe. Olha, carinha. Então foram vocês, né? Foram vocês que foram provocar o gorila. Olha lá. Vai. Nossa, esse vidro estoura, rapaz. Me segue. Xandão, segue minha amiga no Insta, por favor. Ah, pra depois, sei lá, e ficar de conversinha com ela, né? Hã? Cê quer que eu siga ela, né? Hã? Vai lá eu puxar papo, né, seu merda? Vou seguir aqui, vou quebrar essa pra você. Vai lá depois, seu bosta. Vai lá, pronto. Vai lá. Vai lá agora. Seu sem vergonha. Salve, Xandão. Tudo certo? É a minha primeira vez no chato. Eu só gostaria de agradecer pelos ensinamentos, pelos conselhos que você nos dá todo santo dia. Isso é foda, amigo. Manda dama. Vamos junto, irmão. Mas você tem que esperar chegar no céu, cara! Porra! Rio Grande do Sul. Salve aí, irmão! Salve pro Rio Grande do Sul! Tamo junto! Obrigado por reagir, super rapaziada. Em vez de gastar dinheiro pra adquirir conhecimento, gasto mandando coisas profanas. Se você puder me seguir no Insta, admira o seu trampo. Biblical! Tamo junto, irmão! Já tô seguindo o Jãozinho! Brabíssimo, irmão! Brabo demais! Pelo seu bem, mandou cinco reais. Super, por favor, pare de falar palavrão. O nosso criador não gosta. Olha pra puta que pariu! E dessa? Cê gostou? Hã? Gostou dessa? Fãs mandou cinco reais. Chanda um mandequins e acha que não ouviu. Meu amigo toma o chifre, mas ele acha que não tomou. Ele pega o conversa da ex-esposa com o chefe falando de ter um caso. Agri tenta, volta com ela. Gasto sete mil viagem e ela é no beijo. Ele caca, manda um papo reto. Seu amigo, com certeza, é Globo e Globo. E com esse nomezinho de Serapim, ele vai ser corno pra sempre! É típico do pensamento do Globo e Globo. Ele vê a farsa, ele vê o CGI, mas acha que é a verdade. Ele acredita na mentira. Ele quer a mentira. Ele quer o demônio. Ele quer a sucubus. Não tem conselho pra um cidadão patético desse. Com certeza o QI dele tá abaixo da média BR. Abaixo da média BR. Esqueça, irmão. Seu amigo tá escalifado. Vamos diferenciar inteligência e burrice. Vamos começar nossa aula para esses gabos. Com certeza, todos os espectadores acreditam na massa. Não adianta eu chegar aqui. É falar que a terra é plana. Porque são todos idiotas, gabos, esquizofrênicos, também punheteiros. Que acreditam nessa merda de terra molhada e giratória. Agora me prove a terra é realmente um Globo e Globo. O grande questionamento. Vocês acreditam mesmo. Agora me fala aqui, entrevistador de merda. Sua mente foi lavada. Pela mídia, pela massa. Yate, pela sua mãe. Você acredita que sua mãe de mamas? É claro que não. Ela só te fala as coisas boas. Você fala transferar a vez de ver o pix, mas esperar é o meu penis. Ontem você ignorou meus pix, muitos lábios. Só de raiva, eu chamei sua mãe, aquela lindona pra sair CMG, a Jota e pode que vocês chegarem em casa. Eu vou estar com ela na cama, jogando no leite, moça. O que esse bosta falou? Ei, seu merda! Vem-me! PUNHETEIRO! Deixa eu não, acho que o shape... Acha que esse shape é natural? Dá uma olhada e fala pra nós. Evolução do Matuê. Claro que pode ser normal. Natural. Pode ser natural, sim. Ele já era magro antes, só que ele não treinava. Eu não sei em quanto tempo. Agora, tem que ver o fator tempo. Quanto tempo foi uma foto pra outra? Tem que saber isso aí. Se o cara teve uma evolução dessa, por exemplo, sei lá, em seis meses, aí teve alguma paradinha, muito provavelmente. E super chatei dois reais. Dois reais, FUNHETEIRO! É, então... Leio meu pix, seu saco de vacilo. Depende aí do tempo. Mas o shape dele dá pra chegar natural, sim. Com certeza. Igor Santos, super chatei dois reais. Dois reais, FUNHETEIRO! Igor Santos, assinei o site da MC Pipokin e segui seu... Ah, mas você é burro mesmo, hein, cara? BM, super chatei dois reais. Dois reais, dois reais, FUNHETEIRO! Escuta a música Paiol em Chamas da Banda Armada. Paiol em Chamas? Ruim demais, irmão. Você tá maluco. Acha? Não, você... Fala! Fala pra mim que é uma piada, fala! Fala pra mim isso aí, pô! Fala que é uma piada, pô! Daniel mandou cinco reais. Salve, Xandão! Estou seguindo seus conselhos. Comprando o Bitcoin e focando no... Calados! Biblical! Aí, tomando, porra! Porra, cala a boca, seu bosta! Poderia gerar meu vídeo? Isso é minha inspiração. E aí, pai? Tu tá onde? Eu sou sua inspiração e você faz isso, seu merda? Fala, Xandão! Primeira vez participando da live. Teria como me seguir no Insta? Lógico, irmão. Tamo junto. Biblical! Oh, yes! Se eu achar esse Instagram seu, né? Como sempre, o Instagram escrito totalmente como beta... Ah lá! É, não aparece, não. Não aparece nada, não. É muito burro, cara. Edu Martins, ponto, underline. As coisas, mano. Ah, vai se fuder, mano. Vai se fuder. Quem que acha um Instagram desse, irmão? Tem como, não. Olha isso, cara. Aparece nada. Olha, aparece um monte de corno aqui, menos você. Axi, não dá, não. Manda o link aí. Eu falo pra mandar o link, mas não adianta. Os caras são burros mesmo. Foda, foda. Valeu, João Gamer! Viu o podcast do Sergel mais o Domingos? Ah, assisti alguns momentos só. Domingão é brabo. Fala, Xande. Quais treinos indica pra bíceps e tríceps? Mano, vai lá e faz o básico bem feito. Para de ficar inventando moda. Vai lá e treina que nem homem. O cara entra na live achando que é uma live de futuro, porque no início tem um versículo bíblico. Aí entra aqui, cara gemendo, cara batendo punheta. Aí, Xandinho, puta que pariu. Que é uma live satânica. Ué, se você vai entrar numa igreja, vai ter um monte de gente satânica lá dentro também. Se você for lá no Vaticano, que é a sede, vai ter gente satânica. Se você for numa igreja, vai ter gente lá também que bate punheta, vai ter tudo isso aí. E daí? Você acha que não tem? Você acha que os corrompidos não estão? Não. Você mesmo, seu bosta! Você é o punheteiro e tá onde? Tá aqui! Ou você quer enganar alguém? Hein, seu merda! Falou muitas asneiras, gente, você veio e fala aí. As ideias? Sempre assim, o cara acha que vai falar uma merda e ganhar no argumento... Pô, o cara acha que... Irmão, faz o teste lá pra ver se você é mais inteligente que o Ximpa, caralho. Ô, porra! Xandão, sou muito seu fã, tô começando a academia de novo, sofri um acidente em 14 anos, perdi um quilo de sangue, fiquei dois meses no hospital, mas estou muito bem em suas lives, me animaram muito, meu dia, obrigado. Tamo junto, Vicente! Deus abençoe, que você se recupere aí. Ambaliva, meu irmão! Salve, Xandão! Gostaria de agradecer pelas suas lives, pelos seus conselhos. Mano adoro! Tamo junto, Gustavo! Xandão, o que você acha das pessoas que usam luvinha nos treinos? Luva? Tudo beta! Xandão, você me ensinou a acertar a plana e segue lá no Instagram pro meu pai ver. Já vou seguir aqui, irmão. Cadê o experimento? O que você fez aí? Foi pora nenhuma, né? Você cagou em tudo, na verdade. Foi merda, né? Foi merda, né? Hã? Rapaziada, sorte o like na live, não se esqueça. Rap dos beta? Zoando o MG Down? Ah, pode crer. Volto, você é um bosta. Patrícia, superchante de 5 reais. Portador de AIDS mandou 5 reais. 5 mulheres na vida, tipo que é chiquezado. Recentemente, prefiro voltar com a mulher. Mas ela já estava com o outro, disse que não sentia isso mais por mim. E pelo que eu disse, suas vidas tem uma mulher. Mas sim, uma me dá para nunca mais sair do pé. Eu sou troll, eu sou troll. Meu humor é refinado. Você é muito enorme porque namora mulher. Eu sou gordo, eu sou feio, de mulher. Eu tenho medo. Eu sou gordo, eu sou feio, de mulher. Eu tenho medo. Igualzinho os beta, patérico aparece aí, ó. Totalmente ludibriados pelas bruxinhas. Aí eles pegam ranço de mulher. É brincadeira, rapaz? Porra, a Pix mandou 5 reais. Enquanto eles pegam a mina quase todo dia. Eu choro no meu quarto e quando eu vejo o pano. Eu fui o cara legal. Por que você me deu fora? Eu fui o cara legal. Você tem que... Super, poderia ver meu superchato, foi no Pix de EG. Ô, Patricão, eu tô lendo um por um aqui, irmão. Tem que esperar chegar no seu. Você prefere os moda? Acho que sou legal. Mas eu pato de um lixo. Desgonha já joguei, é lixo. A DLC de Elden Ring, eu vou jogar. Já tô chegando, karma. Ai, Xandinho, eu só falei isso pra você ficar brabinho assim, porque... Ai, Xandinho, eu não consigo. Filha da... Isso é muito gostoso. Vai tomar no cumbar, moleque lazar, hein? Que moleque... Vai se fuder, ó, moleque. Nojento. Vai se fuder, mano. Porra, que nojo. Moleque totalmente baratoso, cara. Sabe, Xandão, sou muito seu fã. Eu, infelizmente, tô passando uma situação com o meu namorado. Sou cristã, ele mudou muito comigo de repente. Ele me dava muita atenção. Agora ele só me responde direito nos fins de semana. Sempre fui menina carinhosa. Renan Ruzeler mandou 5 reais e um centavo. Michael Jackson forjou a própria morte em 2009 e se disfarçou de Dave, Dave. Nunca se esqueçam disso. Michael Jackson forjou a própria morte em 2009 e se disfarçou de Dave, Dave. Sim. Ele forjou a própria morte em 2009 e se disfarçou de Dave, Dave. E temos fotos pra provar. Erick, que mandou 5 reais. Minha amiga Maria Fer se converteu pro satanismo e disse que conseguiu todas as respostas do futuro. Devo entrar? Tá aí, ó. Contra fatos não existem argumentos. Ô, Carol, é o seguinte. Se o seu namorado mudou radicalmente com você, muito provavelmente é porque ele vinha demonstrando ser uma pessoa que ele nunca foi. Ninguém tem uma mudança de personalidade assim do nada. A não ser que a pessoa seja bipolar. Aí é outra história. Se ele for bipolar tem que ir no médico pra ver se é isso aí. Sei se é o caso. Do contrário, com certeza tem alguma coisa, algum tipo de mentira, de indecisão no coração dele que fez com que ele mudasse. Chegou o momento que ele não conseguiu mais sustentar a farsa que ele estava vivendo. Diante dele mesmo. Então, aquele cara que você conheceu, que você conhecia, alguma coisa errada, alguma coisa que ele guardou pra ele, ele não revelou pra você, existia, que comprometeu, de certa forma, o relacionamento de vocês agora. Tem alguma coisa que tá afligindo o interno dele, mexendo com a mente dele. Precisa descobrir o que que é. Porque isso daí não é normal. Ninguém muda, do nada, assim, ó. De uma hora pra outra. Óbvio que tem alguma coisa muito errada acontecendo. O que está patético, mandou cinco reais. Foi mal a ler. Esqueci o link da música. Ouvi ai. Super, duas dúvidas. No nosso modelo, se o sol é plasma, como ele se confina em esfera? Não sei dizer isso daí, cara. E o que é o Haja Luz na Bíblia se o sol foi criado no quarto dia? Apesar das brincadeiras, obrigado por estar sempre nos mostrando a verdade e tirando o melhor que nós. Cara, eu não sei. Esse daí, Haja Luz. Estou vivindo escondido nos encontros da NASA junto com seu amigo Serjão Berranteiro. Porque, tipo assim, no relato lá de Gênesis, a terra, ela estava... Ela não tinha forma e estava vazia, certo? E a única coisa que tinha eram trevas. Essa luz que foi gerada não necessariamente precisaria ser a luz do sol. Não é como se o Criador precisasse criar primeiro o sol para ter luz. Não, ele é o Criador. Ele pode gerar luz. Está entendendo? Pensa um pouco, ó. O próprio Criador, ele tem a capacidade de criar todas as coisas. Ele é a própria luz. Por exemplo. Então, tipo assim, ele não precisaria depender do sol para ter luz. Ele pode gerar luz. A luz, ali no caso, foi para ele dar sequência à criação. E depois ele criou os dois grandes luseiros. Um para governar o dia, que é o que a gente conhece como o dia, foi o sol, e o outro para governar a noite. Não é difícil de entender isso. A questão do plasma é muito difícil de falar. Porque se o sol for feito realmente de plasma, não dá. Não tem como você chegar perto. Como que você vai fazer um teste para tentar entender como é que funciona? Eu não sei. Eu nunca vi nenhum experimento que tenta reproduzir de alguma forma. Tenta reproduzir de alguma forma isso. Nunca vi isso. Não sei. Tem certas coisas. Tem algumas perguntas que são interessantes, mas que elas ainda não possuem respostas. E nem sei se possuirão. É muito difícil falar sobre o funcionamento exato do sol, da lua, do que que são compostos. Isso daí é uma questão complexa. Por isso que eu prefiro focar aqui na Terra. Com o que a gente pode medir aqui na Terra. Que punheta? Tu é próprio diabo na Terra fazendo isso com a gente 5, 55, 5555, 5555, 5555, 5555, 5555. Lucas Alcântara se achatei 2 reais, 2 reais from Lucas Alcântara, live gravado urubu. 1, 2, 5, 3 reais, 5, 5555, 5555, 5555, 5555. é 999 999 9999 calma Xander, esses betas não mostram a curva manda Dumbo pra Portugal, Portugal brabíssima tamo junto Rafael, Deus abençoe irmão, avalia o shape do meu amigo deixa eu ver aqui e aí Xandão a música aqui pra animar sua live eu chupava seus peitinhos com dedo na buceta até que enfim música de alfa, hein seu bosta gostei otário, toma aí manda as músicas satânicas aí seu bosta, manda tonto aqui não Breyer mandou 5 reais Xandão, creio que Big Bang é a maior prova de que Deus criou tudo, quando na bíblia fala haja luz e houve luz, foi aí onde aconteceu a explosão do Big Bang faz sentido? não nem um pouco que haja luz quem não lembra desse? hã? sabe de onde ele tirou isso? como é que chama rapaz? aquele coió aquele pastor lá Marcos Feliciano mandou 5 reais e um centavo o 9 99 999 olha isso o cara tá falando que o Big Bang tá na bíblia olha lá Gênesis olha lá o senhor tá aqui olha isso o senhor tá aqui e disse Deus haja luz tem ouve luz que luz é essa? o sábado haja luz bão gercelé a silva super chata e 10 reais 10 reais from gercelé a silva e Xandão eu tô pegando uma mina mas ela é me quer assumir o filho que eu acabei vendo com meu pai que me abusou e tem canalha que vem me xingar me ofender por falar que a bíblia é terraplanista sendo que tá escrito lá então tipo assim tem pastor defendendo isso aqui falando que o Big Bang tá lá na bíblia olha só e coloca até um efeitozinho sonoro aqui ó de novo ó ó como que Big Bang pode estar em Gênesis sendo que foi o próprio Deus que criou todas as coisas e na própria teoria do Big Bang as coisas foram surgindo depois de muitos e muitos bilhões de anos as coisas foram ganhando forma através dessa matéria escura que nunca foi provada você tem que ser no mínimo muito burro ou desonesto pra defender isso aí tipo assim é colar o atestado de burro na testa que é um efeito que é um efeito que é um efeito que é um efeito RUAAAR 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 Don't laugh RUAAAR 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 Toma aí seu lixo Otário Você não vai ganhar de mim 9 Pazera, solta o like na live aí, tamo junto Não esqueçam do like, porra 999 99 DADOS 99 99 999 Mandou 5 reais e 2 centavos 00020101021226820014br.com .bcb.pix2560pix.stone.com.br Mandou 5 reais e 55 centavos .bcb.p.p.p.p.p.p.p.p.p.s. Vendo o saldo da live até agora É só você perguntar pra sua mãe A pensão que eu pago pra ela Channel, minha ajuda Eu tô pensando em começar a vender meu suor do saco Olha o nome desse credinho Olha que cara Ô seu bosta Seu otário Filha da puta, tá ficando louco seu merda Ô porra Quem é você seu bosta Ponto de interrogação nove Ponto de interrogação nove Maralho Ponto de interrogação nove Ponto de interrogação Mardito Iája luz Uma dos cinco reais e dois centavos O nove Noventa e nove Novecentos e noventa e nove Nove mil novecentos e noventa e nove O É Nove Nove Novecentos e noventa e nove Nove mil novecentos e noventa e Cara, porra, mano Super, esse momento da criação do Iája Luz É uma referência a Cristo Mais na frente ele vai dizer Eu sou a luz do mundo Esse é o começo de quem seria Cristo Top, irmão É Bom dia, mestre Andola Sou muito fã do seu trabalho Pode seguir no Insta Vou seguir, irmão Vai tomando Deus abençoe Ô louco, Rafaelzão Mama 360 Engasgando Mandou cinco reais Mas essa cai Salve, super Minha namorada é virgem E quer esperar até o casamento Mas encontrei um pacote De camisinha na bolsa dela Ela disse que o amigo dela Pediu pra ela guardar Será que é verdade? Devo me preocupar? Fabinho mandou cinco reais Reage a essa música Por favor, Xandal Gercilia Silva Superchated Cinco reais Cinco reais Frão Gercilia Silva Ainda bem que o Bitcoin Tá valorizando muito Já vendi meu plugenal E minha avó Pra comprar 60K De Bitcoin No nuban Nicolás mandou 800 reais, mandou 5 reais Aeeeeee, Xandinho bonitinho, manda doble pro amiguinho doble de quem gosta de tapa no bumbum Aeeeeee, Xandinho fedorentinho Não tem nada a ver, caralho Como que não tem? Ah, só porque você batia punheta pra ela Aaaaaaah Seu bosta Tá se doendo, seu verme Aaaaaaah Só porque você batia uma pra ela Aaaaaaah Otário Aaaaaaah, você ficou ansioso, né, seu lixo Tá se doendo, né, seu bosta Quem manda ser um profano Bocó É igualzinho Irmãos Gêmeos Fala, Xandinho, eu te acompanho desde 2021 Se é foda, irmão, segue no Insta Tamo junto, meu amigo Biblical Vai tomando Oh, caramba, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O solitário é você se privar É você privar-se de certas coisas do mundo Que não vão te levar a nada E focar em você mesmo num primeiro momento A ponto de amadurecer Poder saber quais são os seus potenciais Abusar o máximo disso E quando você estiver pleno consigo mesmo Paz de espírito E as coisas começarem a trabalhar a seu favor Aí sim, você vai poder ter uma mulher de verdade Você vai poder pensar em construir família Porque o caminho do lobo solitário visa a isso É você se preservar pra lá na frente Você poder cumprir com o seu papel de homem nessa vida Então ser lobo solitário não é ser sozinho a vida inteira Ser lobo solitário é você ser inteligente acima do mundo Você não se trata de você simplesmente ficar sozinho E não acreditar em nada Pelo contrário O lobo solitário, ele acredita em grande lugar em si mesmo O super-homem de verdade Toda trajetória dele de experiência vai valer a pena Porque lá ele vai conseguir conquistar aquilo que ele deseja Casamento, estabilidade financeira Tudo isso tá incluído no pacote Ser uma pessoa legítima, honrada, coerente Você ser o seu melhor Isso aqui é filosofia de lobo solitário Porque se você não for lobo solitário E você for uma pessoa que está titubeando Pulando de galho em galho Participando das frases do mundo Você vai acabar se perdendo no caminho Você vai se perder diante de si mesmo E aí você depois, talvez, pra reencontrar o seu caminho Seja muito difícil ou até impossível Caramba, bicho, melhor definição, hein Da minha filosofia, vai tomando Esse dia aí eu mandei bem, hein Sim Emanuel mandou cinco reais e um centavo Salve, Xandão Segue lá no Insigual Igual Admiro muito o seu trabalho campeão Tamo junto, irmão Já vou seguir, vai tomando Phelps mandou cinco reais e um centavo E aí, Xandão, gosto da mamada de ontem Ah, vai se fuder Vai se fuder Sua mãe falou pra você, seu bosta Põe o Michael Jackson, Xandão Ah, vai a merda Você tá achando que isso aqui é high school musical agora? Você é bobo? Lucas Romano mandou cinco reais E aí, Xandão, manda doble Você é brabo Pode me seguir no Insta Já vou seguir já, irmão Xandão, poderia analisar o perfil shape de uma amiga? Ele é muito seu fã Manda aí Super, reage ao desenho que fiz pra você Tá no story do Insta E reage agora que vou sair pro almoço Isso foi a duas Que filha da puta Mano, que filha da puta, cara Olha a cara Olha a cara do desgraçado, ó Ainda não há nenhuma publicação O desgraçado não publica nada dele Porque ele tem vergonha dele Mas ele faz um desenho meu Olha lá Filha da puta Já pode começar tentando descobrir como é que desenha de verdade Ou seu bosta Beta, mardito Esse vídeo é brabo O que é que eu tô mandando pra pôr? Você tá louco, velho Vídeo brabo, irmão Let me tell you something When the rope breaks Caralho Ai, molecada lazarenta, velho Rapazada, sorte o like na live que não surtou ainda, hein Tamo junto Salve super Manda double biblical E vai checando Venho te pedir um conselho Desde sempre sonhei em namorar, casar desde a adolescência Tenho 15 anos Tenho 15 anos Porém, os lugares que frequento Uma escola Só tem meninas profanas Qual a sua opinião? Manda um double biblical Para a maçonaria de Salvador Abraços da Ordem Rosa Cruz É do Bohemia Groove A Agenda 2030 Te Espera Manda Um Double Vai 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 Para Para de me pedir isso, merda Ô, irmão É o seguinte, cara Em todo lugar que você frequentar Não só agora na escola Mas depois na sua vida adulta Vai ter mulher profana por aí Homem profano também O que mais tem é gente profana E daí? Quem você tá preocupado com isso agora? Você não vai casar na hora que você quiser Você vai casar na hora que o Criador permite que você case Dentro Daquilo que for necessário Que você aprenda antes Para depois poder Exercer o casamento de fato Como ele deve ser exercido Certo? Então Não precisa se preocupar com isso Superbenseuso mandou 5 reais E ai, Xandinho Bati 90 hoje Antes de ir para a escola E DPS da escola Bati mais 40 mil Depois do almoço Em busca da verdade Manda doble Ô, seu merda Como que você tá em busca? Ô, moleque nojento Caralho, irmão Serve pra nada, porra Xandinho Achamos seu irmão almoçando na feira Ah, já vimos já isso aí Siririco mandou 5 reais Fala super Pode me seguir no Insta Arroba ou fica underline Lisoni Manda doble Ferna A terra plana Agiló Seu senhor não vai me dar um também, vai? Ó Da próxima vez Quando eu vier comprar aqui Eu moro aqui do lado Eu pego É amargo É amargo? Vamos descobrir agora Ó Giló Giló E beterraba Queria muito que o Xandinho me carregassem Esse seu doble De ser até o produto Sou eu beijando Essa carepinha dele Manda doble TMJ É amargo? Eu não comi ainda Vou comer agora De ló De ló Boa tarde super Peço conselhos a você Mandou 5 reais Não, não é amargo não Salve super Não é amargo não Não é amargo não Não é amargo pra caralho Não te beijar Que liga Poderia dar uma aula No curso de sonegação fiscal? Preciso da sua ajuda Manda um doble biblical pra cá Abraços Que Deus abençoe Você tá louco Não é amargo não Eu vou ter o leito Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Love's running down While I'm tripping on the ground So far away from nothing that I've become And still I remain oblivious Love's running down And I'm tripping on the ground So far away from nothing that I've become Toma aí, seu verme! Toma! Timilian, meu pau na sua mão Seu merda! Salve, Jânio. Deus te abençoe. Sempre você e sua família. Manda um abraço pra Mirandópolis. Tá bom, seu irmão? Um abraço! Deus abençoe. Reage a esse vídeo. Vamos ver. De novo. Como o mundo foi criado segundo a lógica dos ateus. Explodiu. Big Bang. Macaco. Que antes era ameba. Encheu o saco. Evoluiu. Tá aí. E tamo aí hoje, ó. Tudo por obra do acaso. Tudo num tempo de 4.5 bilhões. Sim. 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 Claro, é perfeitamente lógico. É tão lógico quanto você imaginar que lá no Japão estão de ponta cabeça. Nesse exato momento. Sim. Isso. Pesquisei melhores momentos do Lavo de Carvalho. Mano, esse... Esse vídeo aí é uma bosta, hein? Atirador. Mandou 5 reais. Shandy. Reage ao desfile do tiro de guerra que sirvo. Estamos iniciando ainda. Manda salve para o tiro de guerra de Linhares. Igual, igual. Salve pro tiro de guerra de Linhares. Estamos juntos. Deus abençoe aí. Rapaziada brabíssima. Só os campeões. Estamos juntos. Espera aí, rapaziada. Calados! Fiscal de colheio mandou 5 reais. Depois que a voz do Bob Esponja acabou, esse urubu ficou sem conteúdo. Não sabe o que fazer na live. Está desesperado pensando o que vai fazer se a voz do Bob Esponja não voltar. Patético. Mas a voz do Bob Esponja já voltou. Você é burro? E estava sem a voz dele aí esses dias. Ninguém nem lembrou dele. Bob Esponja punheteiro é insignificante. Totalmente bom. O cara fez um teste de QI ao vivo. Coloca minuto 49 e 43. 49 e 43? Isso aqui não é teste de QI. Paraíba! Paraíba! Vamos ver o QI. Obrigado por escolher nossa série. Eu e meu amigo vamos disputar quem pega mais bruxas. Caralho! 108 de QI! Eu estou com o QI! Aqui no Brasil você é um gênio. 108 de QI no Brasil você é gênio. Você já é um gênio já. O gênio dos burros. Só essa a diferença. Você não é um gênio. Você é o gênio dos burros. É isso que você consegue. Agora, para você ser gênio, gênio mesmo, é acima de 150. Mas com 108 no Brasil você consegue aí, né? Passar uma vergonhinha. De um babuíno, mano. Deixa eu ver aqui. Orango Tango. Olha aqui, ó. Orango Tango QI tem quanto? Tem 110. Toma aí, otário. Toma esse time aí, ó. Quanto que o Orango Tango tem QI? Não embora, TMBQFV mandou 5 reais. Boa, super sou seu maior fã. Esses dias mandei um pix na live, mas você não conseguiu ouvir porque eu estava reagindo da uma força lá no meu Instagram para ajudar a crescer minha conta. Vai tomando! Até o fim dos tempos, manda doble. 108 de QI. No Japão, ele é um japonês médio. Orango Tango QI. Paulo Muzi mandou 5 reais. Salve, Xandão. Ensina-nos a sonegar imposto. Olha isso, irmão. Já que você lava dinheiro... É o mais inteligente do mundo. Quem tá lavando, seu bosta? Já vou já ver. Ô, Leandrão, pera aí que eu vou... Ô, Rafael, vou avaliar. Carma aí, irmão. O Orango Tango considera o irmão mais inteligente do mundo. QI entre 90 e 110. Toma aí, ó. Xandão, boa tarde. Xand, preciso de um conselho. Estou passando por uns problemas e estou consultando com uma psicologa. Ao decorrer das sessões, ela me perguntou se eu me masturbo e eu falei que não. Olha isso. Ela me indicou dois por semana que eu faço. Olha esse arrombado caçando, ó. Vocês não conseguem... Vocês nunca fariam isso daí. Vocês morrem de fome nas primeiras duas horas numa floresta. Ó o lazarente caçando, irmão. Você não faz isso aí nem fudendo. Não faz nada. Se quiser trocar a telha do seu telhado, o Orango Tango troca pra você. Você não faz isso. Não. Não. Olha lá, ó. Até piloto, ó. Bicho, vai que vai, ó. Cozinhando, ó. Bicho, olha lá. Cozinhando na panela, ó. Bicho é gênio. Bicho é gênio. Não. Chupa minha pica imediatamente. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. É que filha da puta, né, mano? Pior que o lazarente, vai até parecido. Moleque morfético, né? Pronto. Achou o propósito da sua vida, ó. Dublador de Bob Esponja. Filha da puta. E punheteiro igual. Não, me ajuda. Não sei o que fazer. Ah, ah, vá. Surpresa eu ficaria se você aparecesse aqui falando que sabe o que fazer. Não me diga. Não me diga que você não sabe. Com ansiedade, comecei a academia, mas desisti, pois estava sem motivação. E tevei-me pelo fato de não saber como fazer a alimentação correta. Poderia me dar conselho. Já, peraí. Não sei o que fazer. Recentemente minha namorada terminou comigo porque ando meio deprimido e cabisbaixo. Ah, mano. Tava vergonha na cara, ó. Cabisbaixo por quê, ó? Eu só conseguia pensar em chegar em casa e bater uma. Ah, vai se foder. Vai se foder. Trava dois meses. Toma. É Insta refutado. Ponto. Já toma aí, ó. Cachorro belga mandou cinco reais. Onde eu tava mesmo aqui? Salve Super 100. Em 2020 você dava 15 socos por segundos. Hoje em dia você dá quantos? Manda salve pro Almeida. Salve, Almeida. Tamo junto. Ah, irmão. Hoje já não tem mais. Não tem mais limites. Potencial totalmente extravado. Vamos ver aqui o shape do Leandro. Desculpa a demora aí, viu, irmão? Acabei esquecendo aqui. São muitos betas. Ixi, mas isso aqui tá estranho, hein? Molecada braba, hein? Esses aparelhos aí pra treinar dorsal é bom, né, cara? Já aprendeu a fazer dieta? O shape tá brabo, irmão. Parabéns. O shape tá brabo. Muito bom. Shape excelente aí, ó. Ombro, peitoral, bíceps tá bom. Ixi, tá top. Isso aí. Vai tomando. Gabriel Henrique mandou 5 reais. Alvi Xandão te acompanho faz uma semana. Parabéns pelo seu trabalho. Me segue lá no Instagram. Barra. Já vou seguir já, irmão. Vai tomando. Ouve a Lê. Ah, olha esse merda. Lázaros. Tem copo, Henrique! Bosta de música. Curto muito suas lives. Estou acompanhando há duas semanas. Manda um doble biblical pra cá. Biblical! Vai tomando, irmão. Estou treinando há dois anos. Natural. 1.73 de altura e 80 quilogramas. 9% de BF. Bom. Valeu. E tamo junto. Tá brabo, irmão. Pelas... Pelas informações, tá brabo. Reage aí, por favor, pra desintoxicar. Ah, esse aqui é brabo, hein? Quando eu era 16, eu ganhei uma grande vitória. Passado na mão em casa, você se viajou. Luke mandou 5 reais. Ah, não acham lá. 5 reais. Esse aqui é brabo. Balduin, né? Esse aí é... Esse aí é champion. Sugiro que Mimami mandou 5 reais. Bati uma pensando em você, Xandinho. Ai. 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 E alguém te perguntou alguma merda, seu bosta? Ai. 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 Super. Minha namorada terminou comigo recentemente. Disse que quer novos ares. Hahahaha. Não estou conseguindo superar. Não me imagino sem ela. Sempre mandou 5 reais. Salve, meu rei. Reage aí. Ela imagina ela mesma com vários outros. Seu otário. Burro. Inútil. Inútil para a sociedade. Puto burro, irmão. É isso que dá, porra. Boa tarde, super. Comprei hipercalórico, paz de amendoim e creatina na grova. Ficou um biblical. Tamo junto, irmão. E comprei a bíblia King James. Bravo, irmão. Eu já estou te seguindo já, irmão. Eu já estou te seguindo já, irmão. Tamo junto, irmão. Que isso. Eu que agradeço. Conselhos é com S, porra. Biblical, 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 biblical. Obrigado, irmão. O Kaique precisa muito. Deus te abençoe. Ó galera, quem puder ajudar na vaquinha aqui Um real cada um Cadeira de rodas Quem puder ajudar aí Xandão, estou sem masturbação Porém estou tendo às vezes polução noturna É normal ter isso, às vezes Cara, isso daí são os demônios agindo contra você Durante a madrugada, irmão Enquanto você está dormindo, coisas sombrias Acontecem aí, cara É só você instalar É só você instalar uma câmera no seu quarto Se você tiver coragem Eu não sabia que ia aparecer isso, merda Caralho Ó porra Que merda de vida é esse, caralho Não tem nem tarja, nem nada, porra Caramba Teria como você me penetrar Mandou cinco reais Quer meu peru Quer meu peru Quer meu peru Que porra é essa Deixa eu mostrar outro aqui que está menos pior Veja isso Esse aqui é você durante a madrugada Você punheteiro Olha Olha a cara do gato Olhando para esse cabaço Para esse satânico fazendo isso Olha isso, irmão Olha você na madrugada Instala uma câmera no seu quarto E se você for macho mesmo Você manda para a gente E vem depois também Para dar risada de sua cara Vamos ver se você é machão mesmo Para bater uma você é, né Você acha que você é machão, né Olha lá Não sei por que vocês estão rindo Comecei a treinar Ler a bíblia Acordo cedo para trabalhar Investir em BTC na BIPA Larguei as bruxinhas Às vezes lambo a calcinha suja da minha tia Mas nem tudo é perfeito Manda a bíblia Olha um verme desse Um verme desse falando isso daí, ó Nesse áudio De madrugada ele fica desse jeito aí, ó É só colocar a câmera no seu quarto Se você tiver coragem Que você vai ver o que acontece Vai virar, ó Atividade paranormal Supera a vítima da sociedade aí O mais triste é saber Que mesmo que prendam ele Em meses a justiça solta Aí o trabalhador mata uma praga dessas E pega 30 anos de cadeia Ó Deixa uma camerazinha assim, ó Desse jeito no seu quarto, ó Aí depois você pega a gravação E manda pra gente Olha lá Açucubus, ó Isso aí, ó É isso aí que tem a tormenta, ó Jota mandou 5 reais Salve Xandau Ajudei o Kaique doando 5 reais E agora mandando mais 5 pra você Grande inspiração para o futuro do Brasil Tamo junto Matemática pura 5 anos de treino Quando você começou a competir? Ah, quando? Quantos anos Quantos anos você começou a treinar? Ah, oh, peraí Quanto anos você treina? 7 anos de treino Ah, então eu tenho 5 Treino Ué Não vou dizer que você começou a treinar Com 18 Então hoje você tem 25 Você treina faz 7 anos 7 anos Ah, então é isso aí Isso aí, louco Você tá maluco A matemática A matemática tá osso Pra todo mundo Super Coquilho Mandou 5 reais e 2 centavos Salve Super Chama-me Me ensina a jogar no tigrinho Para o par Em criptomoedas Manda salve Para o arroba Diga o underline Do underline Xandão Estava apaixonado por uma menina Da minha academia E peguei ela sentando No meu melhor amigo Gabriel mandou 5 reais Fala Xandão Estou muito preocupado Com a prova da faculdade De amanhã E estou com a matemática Tremenda sobre isso E ainda sinto que estou afastado Do criador E não sei o que fazer Me sinto impuro e indigno De me aproximar do criador É, mas isso aí todo mundo é Ninguém é digno de nada A não ser que o criador permita Xandão, sofri acidente Estou fazendo vaquinha Para comprar uma cadeira de rodas Ajuda aí Tá na bio do meu store O comedor de bozo do Xand Mandou 5 reais Salve Xand Manda doble Aquele doble De quem gosta de leitinho É o double da sua mamãe então Manda ela fazer um double E mandar para a gente Seu bosta Henrique mandou 68 reais Mandou 5 reais Boa tarde Xand Uh 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 Galera por favor Bora ajudar aí Um real cada um Um Marlon bravo aí Conseguir comprar uma cadeira de rodas Um real quem puder ajudar aí Uh 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 O que que é isso? Avalia meu shape aí Super Semi-Deus presente aqui Terra segue plana Deixa eu ver O PPL ressuscitou com o dedo no cu Mandou 5 reais Salve Super Poderia reagir e divulgar meu trabalho com o chat Vou estar aí para seu casamento Saco de vacilo Ô O shape tá Precisa aí de De alguns anos ainda Irmão De repente 4.5 bilhões João mandou 5 reais Salve Super É nada Brincadeira essa parte Tá indo bem Vlw por dar esses conselhos Foda TMJ Manda dobli Aí Esquecendo SXXXL Calados Xenão, é verdade que você Dominique Brasileiro Mandou 5 reais Salve super, poderia reagir a esse vídeo Dos Globo e Globo sendo estompado Vou sair pra almoçar Tem como reagir agora Tamo junto, manda doble biblical Não dá agora não, tô lendo aqui um por um Xenão, é verdade que você até a planilha Isso é só um personagem, se for verdade Eu queria saber porque você acredita nessa questão De novo De novo Super aniversário mandou 50 reais Salve superioridade Feliz aniversário, Deus te abençoe Por mais esse ano de vida, tamo junto Pode ler pra nós Provérbios 8, 25 ao 29 Deixa eu ver aqui irmão Rafael Amorim mandou 5 reais Xandinho não é pra seguir É pra respostar do que eu te marquei No story do Instagram Olha lá o story e resposta Arroba Rafael Underline Amorim TMJ você é o meu segundo pai irmão Vamos estampar os Globo e Globo Super quero começar a investir Por onde eu começo Xandinho fofinho Pois é amor mandou 5 reais Me pega no colo Me carrego até a cama Me coloca com cuidado Alisa meu cabelo Olha no fundo dos meus olhos Pra um sistema ter as motivações corretas É necessário que não tenha dono Toda corrupção Em todas as instituições Ela vem da dissociação de capital e controle Quando alguém controla uma coisa que não é dela Ele vai escalifar Não é isso? O governo é o ápice da corrupção Porque o cara além de não ser dono Ele sabe que não está em controle Daqui a 4 anos Então ele tem que escalifar Ele tem que escalifar rápido Não é isso? Hoje em dia a maioria das pessoas não poupam Porque não vale a pena poupar A inflação não é o aumento da gasolina Ou a inflação é o aumento da base monetária Se você achar que inflação é o aumento de preços Você está renunciando por década A 20% e 30% de sua riqueza Que é a senhoriagem Que é a remuneração do governo Pelo monopólio da emissão da moeda Quantos ternos Quantos sapatos o seu bisavô tinha? 20 anos O cara não tem sapatos na vida O avanço tecnológico Se você apenas atualizasse O seu consumo Durante 50 anos Você seria um miserável sem celular Você seria um miserável sem computador Você seria um miserável Ter um rádio em casa Que não tem televisão O padrão de vida das pessoas Tem que crescer com a tecnologia O preço das coisas tem que diminuir O preço das coisas diminui Não diminuiu Por quê? Porque a parte da emissão da base monetária Comeu esse ganho E o nome disso é senhoriagem É por isso que você Quando você for fazer um investimento Você não tem que considerar Gpdi, Gpn, não sei o que Isso é um fraude Isso é tudo fraude Isso é tudo fraude Isso não representa a sua perda A correção correta Quando você vai vendo investimento É ver o aumento da base monetária M1, M2, M3 E quanto é que vem aumentando O do dólar Vem triplicando Vem dobrando pelo menos A cada gestão Obama dobrou uma vez Obama dobrou duas vezes O Trump dobrou E agora o pedófilo Vai mais que dobrar Não é isso? Então Tipo assim Se você não dobrar seus dólares A cada quatro anos Você tá perdendo dinheiro Real Me ajude por favor Entendeu? Pra você que quer começar a investir Ou seja Não existe investimento O primeiro passo Pra você começar a investir É aprender que não existe investimento Por causa do juros negativo O que você vai pegar É poupar Você vai poupar E renunciar O presente Pra ter liberdade No futuro Você vai poupar Em Bitcoin Você vai criar A única reserva De valor possível Bitcoin Só isso Mas você tem que aprender A usar tecnologia Tem que aprender A deixar Bitcoin Sob autocustódia Se você aprender A fazer isso Você poupa em Bitcoin E daqui Uns anos Na frente E você me agradece Neves gostoso Mandou cinco reais Salve Xander Analisa meu chape Fazendo o favor Deus abençoe E manda aquele doble De campeão Insta Luiz mandou cinco reais Xande Boa tarde Pode lefrar Nos provérbios Oito e vinte e cinco Ao vinte e nove Depois Tamo junto Bom almoço Antes de haver abismos Fui gerada E antes ainda De haver fontes Cheias d'água Antes que os montes Fossem firmados Antes dos outreiros Eu nasci Quando ele ainda Não tinha feito a terra Com seus campos Nem sequer o princípio Do pó do mundo Já toma aí também Zeca Pau Gordinho Mandou cinco reais Pode me seguir No insta Arroba Oficanderlain Lisoni Sai dos cinquenta e sete Fui pra setenta e um Super reagem Esse vídeo aí Vai tomando Exalando conhecimento Isso é entrevista De que? Eu Ah o professor Pierluge Esse cara aqui Era É fantástico Isso aqui sim É professor Era professor de verdade Infelizmente já faleceu Esse cara aqui É muito inteligente Peguei três partes Do seu livro aqui Eu quero te procurar Um ping pong A superioridade Mandou cinco reais Salve super Feliz aniversário Tudo de bom Na sua vida Deus te abençoe Super xandão É a capacidade De resolver problemas É isso aí Para o telespectador Primeiro Você escreveu No seu livro Como estudar Quais são as principais Dicas de como estudar 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 pouco Estudar todo dia E principalmente Estudar sempre fazendo Eu não admito A alguém que estude Sem ter um lápis E um papel na mão Sempre E não aquela canetinha amarela Porque você vai fazer risco Simplesmente Estudar escrevendo 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 E outra coisa Cuidado Escrever Na hora que você faz um A E você faz um B O teu feedback neurológico É diferente do A para o B Se você estiver digitando Tiago mandou 5 reais e 4 centavos Xandão Depois que eu comecei A ver suas livros Comecei a treinar Ler a Bíblia Acordar cedo Obrigada por deixar Minha vida chata Pra caralho Seu urubu Tamo junto irmão Vai tomando Fico feliz em saber porar Pera uma tecla Apertar outra Tanto faz Tô na realidade Se você escrever Aquilo vai pro teu HD Se você digitar Vai pro HD do computador E o computador Você não vai levar Pro vestibular Você não vai levar Simples em saber Simples em saber Que é batata 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 Isso eu tenho uma certeza Absoluta E rito Salve Xandão Analisa o chá E a natural Só água Ouve igreja 80 quilogramas Com 7 meses Valeu meu shape Já vou ver já Vitor Um velho ditado chinês Que diz Se eu ouço Eu esqueço Se eu vejo Eu entendo Se eu faço Eu aprendo Essa é a base De tudo Quer dizer Durante aula Você ouve e vê Durante aula Você entende Quando você está sozinho Fazendo Você aprende Tanto é que a matéria É mais fácil De se aprender Não de se entender Mas de se aprender Matemática Porque uma tarefa De matemática É fazer 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 O fato de se concentrar Durante uma aula Ou até às vezes Fazer alguma anotação Não para lembrar Mas para aquela anotação Ela servir como Um reforço Um feedback Que ela está tendo A atenção na aula É uma coisa fundamental Uma coisa fundamental Por isso que as tais conversas Durante a aula São a coisa mais criminosa Que acontece hoje em dia Nas escolas A escola mais eficiente Que eu já vi até hoje É uma escola Onde os alunos Não são reprimidos Mas são disciplinados É o Colégio Militar de Brasília Calados! O Pio Como se tornar mais inteligente? É uma pergunta Que você responde no seu livro Na realidade Eu respondo em cinco passos Muito rapidamente Os cinco passos são Número um Acreditar Se meio cérebro de rato São 4.060 micropressadores Por favor Acredite no seu cérebro O segundo passo Fundamental É tentar evitar as coisas Que diminuem a inteligência A professora Garoppolo Que enfatizou A minha demonização Até se seguindo Da televisão Do videogame Mas por exemplo Drogas Mesmo as drogas permitidas Álcool Cigarro Tudo isso são coisas Que diminuem O terceiro passo É aquilo que nós discutimos Acho que no programa todo Estudar pouco Mas todo dia Isso que é fudido Salve Xandinho Manda do outro E além disso Quando eu for dormir Eu quero que você Penetre todinho O seu pau Dentro de mim Tá? Ai Xande Você coloca tão gostoso Vai tomar no seu rabo Seu filhado Como que você consegue Fazer isso Ô seu bosta Vai se fuder Mano Que porra é essa Cara Ô merda O demônio Abriu sua cabeça E fez o Tacou fogo Chama do inferno Aí porra Pra fazer lavagem Cerebral Merda Você tá maluco Porra Toma aí Esqueça reconhecimento Irmão Faça a sua parte E vai embora Se você fizer as coisas Esperando reconhecimento Dos outros Você vai viver frustrado Fazer ginástica mental E atrás de palavras Cusadas E somente o vocabulário Fala Xandão Sou muito seu fã Mano Tamo junto Me inspiro muito em você Eu e meus amigos Tamo aqui assistindo Sua live Fazendo o trabalho Da escola É nóis Tamo junto Manda um double Aí pra nóis Tamo junto Irmão Tudo nosso Tamo double Deus abençoe Obrigado pela presença Sem Paralho Caralho Você ia gostar de receber essa visita? Esse homem foi filmado sussurrando e olhando para a câmera. As imagens a seguir foram gravadas pelas câmeras de segurança durante a epidemia de palhaços, em 2016, nos Estados Unidos. Como tem gente doente no mundo, né? Se fosse no BR, eles já tinham tudo sido estompados. Esse homem foi gravado lambendo a campanha por três horas durante a madrugada. Olha isso. Eu, se eu sou dono de uma casa dessa, eu largo um dispositivo lá só para dar choque. É para dar um choque mortal. Eu fico lá esperando. Fico olhando só pela câmera. O palhaço, o outro palhaço, o outro tonto aí, ó. Chega, chega perto da câmera, chega. Coloca a linguinha ali, coloca. Olha isso. Olha isso, mano, só tem nego louco no mundo, mano. O que que é isso, velho? Rapaziada, sorte o like na live aí que não sortou ainda. Não se esqueçam, hein? Tamo junto. Tá maluco, irmão. Que vergonhoso. Sabe, super, comprei bitcoins pela BIP e coloquei na minha Blue Wallet. Poderia dizer qual a frequência é boa para comprar ou indicar algum vídeo? Vai lá no canal Criptomaníacos. Aquele cara lá, ele é o melhor para fazer avaliação de bitcoin atualmente. É o canal que eu mais gosto. Vai lá que você vai ter as informações que você precisa. Tamo junto aí, Vitor. Tudo nosso. Deixa eu ver aqui. Ah, vai se foder. Ó, Samir. Você tá de brincadeira comigo, né? Ô, Samir. Ô, louco. Ô, louco. Não, não. Pode parar com isso aqui. Pode parar com isso aqui. Vai parar com isso aí, velho. Ginecomastix mandou 5 reais. Salve, Xandão. Por causa das suas livres, eu entrei na academia e estou lendo a Bíblia. Se puder me seguir no Insta, eu agradeço. O nome é adrian.underlinefreire. Deus te abençoe. Como é o funcionamento das placas tectônicas na TP. Cara, isso daí funciona da mesma forma que funciona supostamente no modelo do Globo, né? Eu não tenho estudo aprofundado sobre isso, mas a placa tectônica, ela tá ligada à questão do magma. Não é porque a Terra é uma bola que ela vai produzir magma e não é porque ela é plana que ela vai deixar de produzir. Então, tipo assim, isso aí... Olha isso. Já mandou 5 reais. Salve, super. Analise o perfil e veja o último stories desse rapaz. Manda doblinho bíblica ao barra. Acabei de ver, ô Rengote, esse vídeo aí que você mandou. Victor 13 gramas. Super chatei 2 reais. 2 reais foi um Victor 13 gramas. Ficou com inveja com meu saldo e urubu. Eu nem vi o saldo, ô seu bosta. Uma pegada no meu saco, irmão. Boa tarde, Andão. Segue no Insta. Tamo junto, irmão. Já vou seguir. Vai tomando. Valeu, Samuel. Boa tarde, Super. Valeu por mais essa live, irmão. Forte abraço. Que Deus continue abençoando grandemente. Raja essa banda. Tamo junto, irmão. Esse rock é brabo. A terra segue plana. Em breve o rei voltará. Eu já sei que música é essa, já. É brabo. Isso aqui é brabo. Mas eu não vou escutar por causa do copart. Eu te mandou 5 reais. Xandão, estou muito triste com minha namorada. Eu trabalho em um serviço ruim e quero mudar de vida. Falei que ia fazer o faculdade e ele não me apoiou. Falou que faculdade demora muito e eu não vou ganhar nada. Que é para o Sudoeste trabalhar. O que faço? Xandão, salve. Você gosta do filme da Aves de Rapina? Que tem a Arlequina? Nunca assisti isso aí. Gosta de Velozes e Furiosos? Eu acho bacana. E de Senhor dos Anéis também? Nunca assisti. Desses aí que você falou só Velozes e Furiosos. Esse Senhor dos Anéis aí não dá não, né? Salve, tamo junto, Nanda. Tudo nosso. Eu gosto mais de filme de pancadaria, né? Velozes e Furiosos, os primeiros são legais. Depois virou Varza. Como tudo. Sempre assim, né? Até o 4, né? Não. Nem o 4 eu acho bom. Eu acho que até o 3. Depois do 3 ficou lixo. O 5 é bom. Vindo de um Globo e Globo, claro, né? Os caras fizeram Brasil no CGI, no 5. Claro que você ia gostar, né? Todo Globo e Globo vai falar que o Velozes e Furiosos 5 é o melhor. É puro CGI? Um puta filme marfeito? Dá pra ver que os coqueiros da rua é tudo CGI? Os caras fizeram... Os caras foram fazer o Brasil no CGI, mas parece mais a África. Parece uma cidade lá na África, daquelas cidades lá. Tem aqueles coqueiros. Claro que os Globo e Globo gostam. Eles gostam. Tudo que é CGI pra caralho, eles gostam. É assim. Eles sempre vão preferir a porra do CGI em vez da verdade. Não adianta. Isso aí é padrão. Xanão, gostei de saber quanto você vai me levar pra dentro da sua BMW e arregaçar meu... Vai se fuder, porra. Ô merda! O melhor é o primeiro. O melhor de todos é o primeiro. O dois é bacana pra caramba também, véi. O dois é bacana pra caramba também. E o três é da hora também. Mas o primeiro e o segundo são... São brabos. Fala, Xanão. Passando aqui pra compartilhar a minha felicidade de não ter usado bomba e de mesmo não usando, batendo 707 de texto aos 26 anos. Tá excelente, irmão. Excelente. Só na base do treino pesado, alimentação saudável e aquele cardio de campeão diário. 7 e 8.5 km. Brabo, irmão. Parabéns. Xanão, já assistiu The Walking Dead? Já? É outro lixo também. Só o primeiro episódio prestou. Partir do segundo, acabou. A série morreu. Você tá louco. O melhor são os comentários. Posso... O que é isso aqui, véi? Eu não posso com o venerável mestre. Bora lá. Posso entrar na maçonaria morando com meus pais? Pode. Desde que eles aceitem a sua entrada na ordem. O objetivo da maçonaria é trazer harmonia e não discórdia. Se eles não aceitarem, você não pode entrar. Posso entrar na maçonaria sendo solteiro? Pode. Nada te impede de você ser solteiro entrando na maçonaria. Inclusive, temos muitos irmãos. Meu botão mandou cinco reais. Posso entrar na maçonaria sem o venerável? Salve super se já deu a bundinha de uma risadinha sem o venerável. Nada te impede de você ser solteiro entrando na maçonaria. É o contrário, caralho. Menor de idade? Não pode. Você pode entrar na ordem demoler, que é dos 12 aos 21 anos. Existem potências que aceitam de 18 anos e tem potências que aceitam a partir dos 21 anos. Menor de idade não entra. Esse aqui é o problema, que é o venerável. Eu posso sair da maçonaria? Pode sair da maçonaria. Ninguém vai te matar, ninguém vai te perseguir, não. Embora você saindo ou não, você sempre vai ser o nosso irmão. Sempre vai ser um maçom. Uma vez que você é iniciado, sempre iniciado, sempre maçom. Você saindo da maçonaria e precisar de alguma ajuda, pode contar com a gente também. Olha, e tudo é belo. E o mundo é uma maravilha. E o governo não é satânico. As entidades não mentem. Não tem guerra. É só você entrar pra maçonaria que os irmãos vão te ajudar e todo mundo vai correr feliz. Pro arrebatamento. Pronto. Acharam a solução pro mundo. É a maçonaria. Pronto. Aí você vai ver quem são os curiosos sobre o assunto. De como entrar pra maçonaria. Esse personagem de anime aqui? Esse outro aqui? Um cachorro? Um cachorro? É. O que eu vou falar, né? É isso aí. Quem quer entrar, entra. Salve, Xandão. Olha essa fraude atornautas pousando na lua. Apolo 14 igual igual. Chando um corno em asafador. O mundo pisa já 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 mandou 5 reais. Eu não gosto de nada mesmo. Agora o C pelo jeito gosta de tudo. Facão do super corta pra um lado só, pô. O seu aí, ó. Seu aí, pelo visto. Tá faltando uma coisa muito importante. Aquele pupunhas. E se você quiser ajudar numa pupunhas, eu tô aceitando, tá? Ah... Ah... É a espada. Ah, lógico que não. A espada... O facão, ele corta pra um lado só. A espada pode cortar pros dois, cê é louco? Ah, o meu aí. Ah, o outro aí. O outro nem sabe a diferença do facão pra... Mas é uma anta, cara. Pô, irmão. Cê não sabe a diferença de uma espada pra um facão, não, caralho? O outro se achando todo o trodelo. É a espada. Cá, 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 cá. Cê é a espada? Ah, tá bom. Vai lá, ô espadinha. Vai lá, ô espadachinho. Toma no rabo, rapaz. Que merda é essa, irmão? Cê tá maluco. Eu falei que ele é a espada, seu demente. Não, não, não. Não adianta querer corrigir agora. Não adianta. Super bonitinho, você ignorou o ouvido, mas olha o que esses alienados estão falando de você. Eu fico pensando. Isso aqui é a página do Universo Astronômico. A diversão desses caras aí é fazer vídeo meu. Os caras tão muito entendidos das espadas aí, viu? Super, poderia agir esse vídeo maravilhoso? Tamo junto, irmão. Qual vídeo? Assim, ó. Tomar cuidado com o que esses merdas mandam. Assim, ó. Caralho, que lixo, irmão. Cê tá louco. Olha o vídeo que o cara me manda. Aqui, ó. 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 Aí, Xandão, seu urubu do Pix. Cê não viu o nosso Pix que nós mandou mais cedo, né? Agora cê vai ver. Segura essa cagada que eu vou dar aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ô, cê tá louco, mano. O moleque tem que estar com pelo menos uns 5 demônios dentro de ele pra cagar desse jeito, véi. Dá pra ver que o cara... Ele não tá cagando, mano. Ele tá expulsando alguma coisa do corpo dele, véi. Não se trata só de... De excremento. Super, boa tarde. Veja esse vídeo onde essa mulher apenas guspiu verdades. Puta merda. Só a cancelada da vez. Shakira surpreende a esquerda, defende masculinidade e... Olha! A Shakira! ...gera revolta em ativistas. Ficaram puto com a Shakira. Shakira ficou um dos assuntos mais comentados do Twitter porque ela fez uma crítica ao filme da Barbie. Ela afirmou que é importante criar meninos que se sintam fortes e másculos e que ao mesmo tempo respeitem as mulheres. E obviamente que as feministas e os esquerdistas tentaram promover um super cancelamento à cantora. E realmente esse filme... Foi só a mulher falar que homem tem que crescer forte e proteger as mulheres? Pronto, acabou. Acabou o mundo. Acabou! Aaaaaaah! Não não! Não não não! Não 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 não! Não vá dizer! Não vá dizer que você tem que fazer пом化! Pedro da bunda faminta mandou cinco reais. Olá super. Tudo bem? E o Mi é uma grande exaltação ao feminismo E ele faz alusão a uma pauta feminista Que é colocar os homens contra mulheres Desmasculinizar os homens E obrigar as mulheres a fazerem um papel Que não é delas A esquerda e o feminismo Eles têm esse princípio de dividir pra conquistar Negros contra brancos Pobres contra ricos Homens contra mulheres Como o feminismo faz E esse filme faz exatamente isso Coloca homens contra mulheres Por exemplo, o feminismo enche a boca pra dizer que conquistou o direito da mulher trabalhar A gente sabe que isso é uma mentira Mas ao mesmo tempo que elas dizem que conquistaram o direito da mulher trabalhar Elas também reclamam da questão da jornada dupla Que a mulher linda e trabalhar fora tem que trabalhar dentro De fazer uma comida pro marido Arrumar a casa pro marido que também trabalha Ô porra, que merda é essa? A solução pra essa jornada dupla O feminismo coloca o marido como um fardo E aí, qual é a solução? Se livrar do marido com o intuito de destruir a família E aí elas exaltam o divórcio Isso é tão verdade que tem uma feminista chamada Alexandra Kogontay A feminista disse o seguinte Que as mulheres só estariam realmente livres dos seus maridos Quando passassem a depender inteiramente do Estado Isso não são... E pior que é verdade Ou seja, as feministas querem que as mulheres dependam de quem? É do próprio demônio, né? É o governo satânico Que vai cuidar das mulheres Sim, não é o marido dela Homem forte, provedor, né? Não Não é ele, não É o governo Palavras minhas são palavras de uma própria feminista Achar que ele está completamente certa Precisamos de homens mais masculinos E que assumam responsabilidade Mulheres mais femininas E somos a favor da família sim O feminismo não nos representa É isso aí, já vai tomando Braba, hein? É isso aí, ó O que mais tem é mulher que acha nojento esse negócio de feminismo aí Mulher que é inteligente Que se preza nunca cai numa porcaria dessa É só a mídia que fica enchendo o saco com essas bostas aí mesmo Falando essas merda aí de Débora Seco Que faz jogo de ping-pong com a vagina Isso aí acaba Isso aí Isso aí destruiu Ah, a piada A piada É, vocês acham que é mentira, né? Vai ver, ó Não, olha isso Mano, eu tenho vergonha Isso aqui Eu tenho vergonha com isso aqui Isso aqui Não, não Isso aqui eu não Acho Não, não Não vai mostrar isso aqui, não Esse aí tá maluco, irmão Ó, ó, ó Pra parar Pra parar Globo e Globo passou dos limites nessa aqui Essa música é da Coparty Esse dia aqui foi foda Eu tava estompando os Globo e Globo como sempre, né? Numa live lendária E fui mijar enquanto eles assistiam essa farsa aqui que eles acreditam, ó Ó o Atornal tá lá, como ele fica, ó Lá no piscinão da NASA, ó Ó como que é É agradável Mijão, peraí João Pedro mandou cinco reais Oi, super Tudo bem? Gosto muito de você, você E uma inspiração para mim e para muitos que te acompanham Muito obrigado por fazer suas lives Você pode me seguir no Instagram É Joriberox Vamos ver se não é, acha ele? Será que ele tá lá no espaço ainda até hoje? Bonitinho, gostosinho, pintudinho Olha aqui, ó Só que é uma foto É uma foto dele lá no espaço, ó Consertando a estação espacial Deixa eu ficar até a foto dele aqui, ó Cadê? Ele não tá aí, não? Pausa pro almoço? Aí, Xandão, falando nisso também, sonhei com você essa noite Você vê que a gente vendia picolé na praia Gostou? Você gritava e empurrava Eu sei que eu vendia coco com a sua mãe Ela abriu e enfiava o canudo Não, você bateu tão forte Cadê essa bosta? Olha lá A gente tá aqui E lá embaixo da bola no Japão O pessoal tá de ponta cabeça Vamos esperar o satélite chegar até na curva lá, ó Pra nós ver como é que tá lá do outro lado Ah, trocou Trocou Olá Meu nome é Xandão Eu sou o campeão da Terra Flat Earth E In In My Job I Show To The people Xandão, o último herói da Terra É Ah 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 Ah, se foda O quão patéticos vocês são Olha isso Olha isso É o terra planista Desgraçado A Terra não é plana não Seu filho da puta Desgraçado do caralho Vocês Vai, mano Vai chufu Ai, Xandão Ah Ah Ai, Xandão Ah Tá vendo, ó Igual Ele ficou ansioso Porque eu mostrei o videogame pra ele, ó Valeu Tem até um dislike meu aqui já Isso aqui é ridículo, irmão Isso aqui é um negócio Isso aqui é um negócio ridículo Ebanu mandou 5 reais Olha isso, irmão Como que alguém acredita numa merda Sério mesmo, velho O mundo O mundo O mundo é totalmente satânico Não é um pouco só, não É totalmente mesmo Só tem lixo Só E se não Da NASA Ó Vai ver O Atornal tá no espaço Ai, Xandinho Ai, Xandinho Ai, Xandinho Ai, Xandinho Ai, feliz É perigoso É perigoso, moleque Desse me ver na rua Ele vai querer pular no meu colo Você tá louco Tem que ser muito Ai, tem que ser muito Muito otário pra acreditar na NASA Xandinho Pergunta pra sua mãe Pergunta pra sua mãe A primeira coisa que ela falou Quando ela pulou a janela Aqui essa madrugada Foi que tava cheiroso Meu quarto Ela falou pra eu não te contar Já toma aí Qual a sua opinião super? É, porque você é burro, né? Você é burro em primeiro lugar Que você tá namorando com uma feminista Já começa daí, né? É só questão de tempo Até você Salve, Super Xandão Boa tarde, irmão Não sei se você vai levar a sério O que eu tô falando Porque a rapaziada aqui Só manda bosta, né? Mas não custa tentar Deixa eu te falar É... Machuca o pai? Ah, vai tomar, irmão Hã? Que filha da puta Chico Lazare, hein? Tá falando com uma... Cara, amor O que eu tô falando Meu som Que filha da puta, cara Como que ele deixou O som dele tão alto Moleque lazarento Ah, que essa aqui Você vai se fuder Seu filha da puta Que essa aqui Você vai se fuder Cadê esse arrombado Você vai se fuder comigo Seu morfete Você vai ser solado Oh, cota Feia pra caralho Vou bater punheta Mas não vou quebrar Seu galho Oh, cota Feia pra caralho Vou bater punheta Mas não vou quebrar É, essa daí também não ficou muito boa não, hein? Caramba, mano Essa já tá harta, hein? Que moleque filha da puta, cara Que filha da puta, mano E agora, caralho? Desgraçado Como é que você deixou o som tão alto, merda? Certeza que ele tá tomando uma cintada da mãe dele agora lá Manuel Beta mandou cinco reais Reage a essa música em homenagem aos BRS na segunda guerra Filha da puta Usa uma extensão que aumenta o som Existe isso? Vamos montar Amplificador de volume Quando vão colocar o Gorgonoide Doutor Douglas Xandão Ali Donato e Skur na mesma sala Assim a gente acaba com essa escória com uma granada só Agora você tá fudido comigo, filha da puta Pronto E agora o que eu faço aqui? Super burra mandou cinco reais Esse urubuzão só tá farmando em cima da gente Cala a boca, seu bosta Vai morrer na própria ignorância Minha puta, seu lixo Minha puta, seu merda Prepara Só a mãe prepara expert Italo Minha puta Minha coisa Minha coisa Minha coisa Oi, chapa? Xandinho fofinho, dá uma risadinha aqui E como é que se usa ela? Olha pra cá, fofinho A extensão, já instalei já Xandinho, há uma risadinha aqui Xandinho, olha pra cá Hã? Não, esse filha da puta não vai ganhar de mim nem fudendo Eu uso, é fácil de usar Não, eu já instalei já, mas eu quero ver Fala, Xandão, cara te abafou aí, hein? Ah, filha da puta Menos 190 de QI, seu merda Perdeu? É, perdeu, seu bosta Ô, caralho, perdi o bosta E aí, Xandão, já chegou hoje, mano? Não, hoje eu tinha que treinar a perna Mas eu falei pro meu amigo que tô com dor no joelho E vou treinar praço, mano Que se foda, perna é o caralho Porra, vai tomar um cu Ai, Xandão, eu tô apaixonado por você, cara Ô, mas que caralho Não tô conseguindo ativar isso aqui, véi Ai, Xandão, eu tô apaixonado por você, cara Tela Que tela Tela nada, espere aí Deixa eu ver aqui Caralho, mano Não, eu já cliquei nela, já Só que ela não funciona Só que ela não funciona, ó Salve, Xandão, tranquilo Começa a arrumar uma galera aí Pra nós montar aquele esquema de pirâmide lá Calado, que pirâmide, meu peru? Quer sentar na pirâmide, seu bosta? Amor, chamar na alta, hein Esquece Super burra, o mandou 5 reais Vou te refutar agora sobre a terra plana Explica então sobre os fuso horários e o eclipse lunar Até uma criança sabe que a terra não é plana Seu super burra com menos 50 de ti Ainda induz os jovens a burrice Ainda nada Filha da puta Você tá lascado comigo agora, seu merda Agora você vai se fuder Agora você vai se fuder Seu merda Agora você vai se fuder Comigo, seu bosta Manda essa merda Desse seu punk satânico Seu lixo Coprólito Escroto de merda Punheteiro Já vai tomando Daniel mandou 5 reais Super Eu estou indo numa psicóloga Por conta de uns problemas Ela me questionou se eu me masturbo Falei pra ela que não me masturbo Por conta que Ah, você mentiu Puta merda Troca de psicóloga Por quê? Por quê? Ele tem que estar na frente Ele tem que proteger a mulher Tem que cuidar dela Então seria ele Amor, você tem que levar ele Não, amigo Você acha certo que eu amendei a vida dele por você Pelo que está na vida? Sim Mas você não teria vontade de dar sua vida por ele? Para deixar o som alto Basta apagar o arquivo Se tem 32 mil Abasta um dos Pode confiar Ele que morra Se a morte bater na sua porta e falar Leo, você ou sua namorada Quem você escolheria? Eu Por quê? A pessoa que eu queria na vida Você daria sua vida por ela? Sim Romântico? Não, acho Acho que uma coisa que O único que tem amor A próxima pessoa Devia talvez pesar em você Se a morte bater na sua porta E o que vai escolher entre você E o seu namorado Quem você escolheria? Ele morreria Os namorados das mulheres Os namorados das mulheres é lixo, né? Porra Olha as mulheres também Tá maluco? Só as cabaça Testa nessa música aqui super Não, pelo amor de Deus Ah Ah, mas Essa música é da Coparty Essa música é da Coparty Ô Engote E tem outra aqui Que eu acho que dá pra usar Esse aqui é foda, hein? Que eu acho que dá pra usar Você tá louco, é muito alto Essa extensão aqui é patética Isso aqui estoura o fone, não é possível que o fone aguente Isso aí não Acho Eu vou deixar pausar ela Só quando o punheteiro aí, funkeiro, aparecer J, J, J J J J J J J J X X O O O O O O O 1933 19 Nome da música? Espera aí Oh, bursanha Está aí o nome da música E vamos ver o que é possível aqui O tempo para bater Oh, no, come on 5.944, just set Oh, that was a great start You'll see Winston and our final competitor, Reece, next Both wearing a muzzle, just super comfortable and soft Winston got that done, and you can really see it with the slow-mo Just suspended in mid-air And we'll see what's possible here The time to beat, 5.944, just set Oh, that was a great start You'll see Winston and our final competitor, Reece, next Both wearing a muzzle, just super comfortable and soft Just set Eu corro mais rápido Corre mesmo De serviço, então nem se fala Você é o homem mais rápido do mundo No pulo de uma pulga no salto do ússero Todo mundo come um cu e por que eu não posso comer? Vou picar ali a porra Meio litro de gala quente Você vai perder o costume de pedar no pau da gente Você é meu amigo Sua mãe vai se cagar e querendo o bebê no escândalo Engraçado como esse vídeo refuta o evolucionismo Um chimpa tem mais coordenação do que um humano Ou seja, desevoluímos Exatamente, irmão É o que eu já brinquei aqui na live falando Eu já falei isso aqui A teoria da evolução é uma piada, cara O chimpa é mais coordenado e tem uma memória melhor que a nossa Tipo assim, isso não faz sentido Ah, orangotango tem 110 de quem, irmão? Então olha assim O mais engraçado foi você usar o termo desevoluímos, né? O que corrobora ainda mais com o que você tá afirmando, né? Que a evolução é uma piada Onde que tá a evolução nisso? Desevoluímos Esse aí foi o mais O cara é inimigo do regredir O cara é inimigo do regredirmos Você tá louco O que que é isso, irmão? O cara provou e provou mais ainda a fraude da evolução Que porra é essa, irmão? Hã? Só puxando, não tem como divulgar meu Instagram de trabalho Que Deus te ajuda Ô louco, irmão DJ Eletrônica Ô louco aí, ô Juliano O que esse desgraçado falou aí em latim esse bosta? Obrigado por me ajudar a seguir o caminho de Deus Manda a double reagem nesse vídeo Tamo junto, irmão Que o raposito me vazou pra gente descontrair Ah, vai se fudendo Eu tô leque-leque Eu tô leque-leque Eu vou pra pista exalando o Amalbeck Eu tô leque-leque Eu tô leque-leque Eu vou pra pista exalando o Amalbeck Mano, que lazare Que eu vou falar de Ô, que lazare Ô, raposito Você é o meu orfético, cara Vai começar a sucumbir tudo, irmão Que que é isso, velho? Piramideiro do Pix Mandou cinco reais Se acalma Super sei que tu tá brabo pela demora Porque tu tá patrocinando O esquema da piramide Mas as coisas vão sair E tu vai conseguir lucrar teus 500 mil reais lá Manda o doble de golpista Salve, Chano Recentemente tentei voltar com a minha ex Mas ela já estava com outro E disse que não sentiu mesmo mais por mim Fiquei muito triste Suas lives têm me ajudado muito para descontrair E também estou orando para superar isso Nada é por acaso Nada é por acaso, irmão Tamo junto Olha o nome do cara Portador de AIDS Puta que pariu Nada é por acaso, irmão Sou o intrigador do MyFood Que fui a essa semana TMJ, meu herói As pessoas que passam As pessoas que passam pela sua vida Que fazem você sofrer Elas estão enviando uma mensagem para você Direto ou indiretamente Basta você aprender com o recado, irmão Evolua Moners mandou cinco reais Ene tem coisa melhor do que trabalhar Escutando a live do melhor O famigerado superchandle Uma boa quinta-feira a todos E que seja muito produtiva Força e honra Minha amiga Maria Fer Se converteu para o satanismo E disse que conseguiu Todas as respostas do futuro Devo entrar? Só de você estar cogitando Entrar, você já é Se você está em cima do muro, irmão Você é do diabo Seu burro Ai como é burro Tamo junto, irmão Você é louco Xanão, me chama Heitor Eu sou um adolescente de 14 anos Você tem alguns conselhos para mim Minha vida está muito mal Estou me afastando de Jesus Ai já está aí só a resposta Quanto mais longe de Jesus você está Mais longe da verdade você está Sempre que a gente está distante da verdade A gente fica mal Aproxime-se de novo da verdade, irmão Simples Isso aí é regra É a regra A regra verdadeira da vida Valeu, Giovanni Ex-PCC? Xanão, eu criei uma conta na Twitch Estou dando 5 reais só para te pedir Para reagir a essa música Você está maluco, irmão VG mandou 5 reais e um centavo Você está ficando louco Só pode ser uma piada Só pode ser uma piada Pedir para um herói escutar uma desgraça dessa Vai estar de brincadeira comigo Reage a essa música, por favor Mas de novo Essa bosta Pode seguir no Insta, Xanão Claro, vou seguir aqui Sai de perto de mim, ô seu nojento 99 99 999 9999 99 999 999 999 Xanão, eu estava em um web relacionamento Foi corno Foi corno no Roblox Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá Ei XANDÃO DEUS TE TOMAAA Pequeno vídeo aqui AAAAAA Luiz Carlos Super Chatei 2 reais 2 reais from Luiz Carlos 2 a 1 e virando o jogo super Se ele tem essa pesquisa Pedro mandou 5 reais Que acha do Taylor Taylor Simão Quem que é Taylor Carai que bosta hein XANDÃO ARROMBA BILAU Que lixo O Xandão tem um BILAU muito grande e muito grosso Ele arrombou o buraco do meu pau Agora meu pau tem um buracão que o Xandão deixou nele Uma vez ele enfia a língua no buraco do meu pau Fez casquinha Que engraçado Puxa vida Vocês viram como ele é engraçado? Salve, Super. Poderia me seguir no Insta, por favor? Um ano de treino. Saí dos 57 quilos. Brabo, hein? Vamos ver. Mas que merda é essa? Ah, tá brabo. Parabéns, irmão. Baita evolução. Show de bola. Muito bom, meu amigo. Show. Não, segue lá no Insta. Vou seguir aqui, irmão. Tamo junto. Valeu, Lucas. Vou seguir aqui também. E vai tomando. Fala, Xandão. Sou novo na live. Hoje faz duas semanas que estou descobrindo a verdade. Tamo junto, irmão. Tudo nosso. Feliz por saber. Olha esse vídeo que fizeram questionando a curva da terra. Caralho, que bosta, hein? Day 4. Não, it was ok, but you don't know what you got in store, baby. Eu mandei pra todo mundo. Falo pra Deus todo dia. Falo pra Deus todo dia. Eu não quero ir pro céu. Eu quero ficar aqui na terra. Parece que eu dando risada dos betas satânicos. Aquilo de Serjão nós já vimos, já. Xand, a terra bola molhada é tão ruim que até o Mickey Wazowski teve que vir a público expor a farsa. Link. Salve, Xandão. Amanhã vai ter uma festa fantasia. E, meu amigo, vamos disputar quem pega mais bruxinha. Quem perder, paga o ciclo do outro. Vou fantasiado de gogoboy. E meu amigo de vereador, olha meu shape. Caralho, que bosta, hein, irmão? Você tá louco. Tá maluco. Totalmente descartável. Fala, Xand, beleza? E o Dante, tá bem? Ele é muito bonitinho. O Dante é brabo, irmão. Tá brabo. Tá bonitão. Xand, eu tenho 14 anos, comecei a fazer academia há uma semana, tenho 70 quilos. Poderia dar uma dica? Manda double. Tamo junto, irmão. Cara, começou na academia, acerta a dieta. Você tem 14 anos. A sua curva de evolução é muito alta. Se você acertar na dieta e treinar pesado, você vai evoluir muito. Fazendo básico, bem feito. Manda um salve pro meu amigo Rocha. E me segue no Insta. Arroba Lucas. Tamo junto, que Deus te abençoe muito. Abraços. Tamo junto, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado pela mensagem, irmão. Calados. Brabo, irmão. Você vai conseguir. Tamo junto, meu amigo. Deus abençoe. Reage a esse vídeo aqui, é bom. Isso é louco. Que vídeo lixo, hein? Ninguém quer ver essa porcaria, irmão. Manda um vídeo aí de homem, pô. Tá maluco, velho. Carlinhos do Xandão mandou cinco reais. Xandão lembra quando nós fomos andar de moto e você ficou me enrabando e depois você me comeu gostoso na sua cama. Ah, aí se fudei. Para! 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 Porra! Aí se fudei. Super, a vítima da sociedade aí. O mais triste é saber que mesmo que prendam N em mesa, a justiça solta. E o trabalhador mata uma praga a 10 e pega 30 anos. É, bem-vindo ao Bostil. Só siga aí, pô. Só siga aí, pô. Só siga aí. Só siga aí. Só siga aí. Vira ali, ó. Vira ali, ó. Vira ali. Vira ali. Vira ali. Para aqui, ó. Vem que você gostou. Fala aí, minhão. Para aí. Só a noite e durante a madrugada vamos para o pega. Volte ao largar hoje. Beijos, meu irmão. Eu não tenho nada, eu comecei a trabalhar agora, velho. Eu te mostro aqui, meu irmão. Beleza, eu comecei a trabalhar agora, meu irmão. Fecha o vidro, rapaz. Fechou? Quando pique isso aí. Eu comecei a trabalhar agora, meu irmão. Eu não tenho nada, velho. Eu não tenho nada. Eu te mostro aqui, meu irmão. Eu te mostro aqui, por Deus. Eu te mostro agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu comecei a trabalhar agora, parceiro. Aqui, ó. Vou finalizar aqui a corrida. Finalizar a corrida, ó. Você vê que eu comecei agora, mano. Não tem nada, nada, não. É isso aí que eu vou levar teu pau. Beleza, meu irmão. Vamos levar teu pau. Tranquilo, tranquilo. É isso aí. Tranquilo. É isso aí, anda louco. Beleza. É isso aí que eu vou levar teu pau. Ela estava cheia de... Que piada. Bom, se eu sou presidente, vocês já sabem, né? É pegar, pendurar na praça pública, no galho d'árvore, em cima do lago, e colocar três crocodilos. Três crocodilos. E deixar ele lá, assim, ó. Subindo e descendo, assim, ó. E o crocodilo, assim, ó. E o crocodilo, assim, ó. Brincando, assim, ó. Ó. Um espetáculo. Um espetáculo pra sociedade, ó. Isso é um espetáculo. Isso aí é o bostinho, né, irmão? Só que o cara, o cara nem conseguiu fazer nada também, né? Calado você, Paulo Vitor, seu bosta. Blusão mandou cinco reais. Salve, Xandinho, meu amigo, deu um selinho em uma menina e depois de uma hora eles começaram a namorar e depois de uma semana eles terminaram. E agora ela convidou ele pra ir no cinema e ele vai fazer um resquinho com a inicial dela no cabelo. Salve, digão do corte. Tamo junto. Vou seguir aqui, irmão. O duro é achar de novo, né? Aqui. Acho que eu achei. Tamo junto. Grabo. Renan mandou cinco reais. Fala, Xandão. Você sempre foi minha inspiração. Comecei na academia por sua causa e recentemente participei no meu primeiro campeonato. Dá uma avaliada no Chape, meu nobre. Segue lá também. Fala, Xandão. Estou muito preocupado com a prova da faculdade de amanhã. Ah, toma vergonha na sua cara. Preocupado com provinha de faculdade. Vira homem, caralho. Não sabe? Tá com medinho? Tá? Ai, se eu tirar a nota vermelha... E ainda sinto que estou afastado do Criador. Bom, esse sim é o problema. Esse aí é o problema. Poderia reagir a esse vídeo dos Globem Globem sendo estompado? Salve, Xandão. Eu de novo vou te mandando mais um áudio pra você. Manda um salve aí, Gordinho. Qual é? Tá aí, meu filho, aqui assistindo sua live, seu bosta. Sua terra planissa de bosta. Ô, seu otário, vai ficar falando essas coisas. Faz decisões do lado do seu filho, seu tonto. Ô, caramba! Ô, pós! Tá fazendo mim com a outra no moleque? Pura! Caramba! Salve, superioridade. Feliz aniversário. Deus te abençoe me pra ser mais um ano de vida. Ô, irmão, meu aniversário é em novembro. Tamo junto aí. Obrigado. Puta merda! Que que é isso, mano? Analisa meu shape fazendo favor. De 13 pra 15 anos. 20 quilos a mais. É, já mudou bastante, ó. Tá ficando brabo, irmão. Parabéns. Muito bom. Parabéns. Ih, sai daí, Vini. Quer pegar no meu peru, pô? Tá brabo, irmão. Parabéns pela evolução, viu? Boa. Bravo demais. Analisa o shape aí natural. Só água e ovo e igreja. 80 quilos. 80 quilos. Brabo. Tá brabo, irmão? Show de bola. Molecada tá brabo, hein? Parabéns aí, irmão. Shapeão. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, hein? Vou sair fora e... Ai. Eu acho que... Eu acho que esse final de semana eu consigo levar o PC pra casa nova já. Talvez semana que vem eu já esteja streamando de lá. Egon Moita mandou 5 reais. Fala, Xandão. Vim pedir um salve. Meu nome é Egon Moita. Zero um Yakuza das passe. Tamo junto sempre. Sempre seguindo seus passos. Já bati três punhetas hoje pela tarde. Obrigado por tudo, Xandão. Ó! Vim voltar nas passe. Para, rapaz! Caramba, irmão. Todo dia é a mesma merda. Porra, bicho. Olha essa fraude. A Tornal tá se pousando na lua. Apolo 14. Olha isso, irmão. Foi nesse aqui que caiu um pedaço do estúdio lá atrás? Recado para os sem cérebros. Não voltamos lá. Que o custo financeiro e os desafios técnicos associados às missões tripuladas à lua são significativos. Iago Oliveiro mandou 5 reais. Salve, super. Reagir ao desenho que fiz de você. E me segue no Insta. Arroba Iago Underline Arts. Preciso estompar? Um desse aqui? Preciso? Não praticante mandou 5 reais. Preciso estompar? Treino ouvindo essa super. Ajude a ação. Vocês percebem? Estão percebendo o padrão das pessoas que acreditam na farsa? Quando você acorda para a vida, você começa a enxergar assim, ó, de cima. Você avalia, você vê determinados padrões, assim, dos betas que defendem a fraude, que são gados. Você vê que tem um negócio meio padrão, assim, ó, esse aqui é a probabilidade de cegar, né? Esse aí, esse aí é. Esse aí é. Já fica, já fica meio ligeiro, já. Você é muito idiota para que ele está nisso. Ó, 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 mandou 5 reais. Farmou e vazou. Farmou e vazou. Farmou e vazou. Valeu, João Pedro. Você que que? Farmou e vazou o quê? Porra de farmou e vazou, tá louco? Farmou e vazou. Farmou e vazou. Valeu pelas dicas fortes. Ok, pai. Farmou e vazou. Farmou e vazou. Farmou e vazou. Farmou e vazou. Reage aí, Xandão. O que é isso aqui? Oxi. Bi mandou 5 reais. 5 reais pra isso. Tá duro e dorme. É, o moleque é... Moleque é paciente, mas tem a virtude, hein? Xandão, sucesso nessa nova etapa de sua vida. Obrigado, irmão. Tamo junto. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Tamo junto. Obrigado pela força de todos vocês, todos os dias. Fico feliz demais que vocês gostam da live, que a gente pode curtir aí. Seguimos acabando com tudo, né? É uma nova fase agora. Logo, logo eu vou estabilizar minha rotina na casa nova. Aí vamos ver como é que vai ficar as lives. Pretendo voltar a fazer um pouquinho mais de tempo de live por dia. Eu acho que vai ser bem da hora. É importante, né? Tem uma hora que a gente precisa tocar a nossa vida, né? Não tem jeito. Precisa mudar. Ir pro nosso próprio canto. Dá uma pegada no meu saco, Vini. Vini. Para deixar o som alto, basta apagar o arquivo System32 na pasta do Windows. Pode confiar. Ah, sim. Claro. É. Sim. Apagar as conversas da sua mãe no WhatsApp. E com certeza o som vai aumentar. O som da gritaria do seu pai na sua casa. Filha da puta. Já toma essa aí, ó. De saideira. De saideira pra você aí, ó. Oh, 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 oh Obrigado, Vitor. Deus abençoe. Tamo junto, meu amigo. Manda um salve pra arroba, rgg, aí senão vou ser obrigado a bater uma. Não, não, não. Super, escuta essa música aqui. Um rock cristão muito brabo. Tem comparte? Tem. Aí é foda, irmão. É brabo. É brabo. É brabo. Cês tem noção de como que a terra vai tremer quando a ruxa voltar? Faltam poucos anos. Xander, a terra bola é tão ruim que até o Mike e o Azolsk teve que virar público expor a farsa. Eu tô lê, clê, 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 que o asbis, jú, bis, bd, mandou cinco reais. Eu não nasci gay. A culpa é do meu pai que contratou um tal de Wilson pra ser capataz. Eu vi o bof tomar espanho e o tamanho da sua mala era demais. Além de linda era demais. Eu virei gay e assumi. Aí o meu cu... Eu vou gozar. Reaja, meu x... Olha que filha da puta. Ele mandou uma foto no aplicativo Google aqui. É o Iaipai, mano. O cara é muito filha da puta, mano. Puta merda, velho. Cadê meu salve, Estelionatario? Ô, Renan, tá com shape brabo, irmão. Parabéns, cara. Top demais, viu? Parabéns aí pela competição. Ó, brabo. Muito bom, irmão. Da hora, cara. Unbelievable. Unbelievable. Muito bom, irmão. Parabéns aí pelo progresso. Treina ouvindo essa, super. Acabamos de escutar, cara. Salve pra BRG. Tamo junto. Vou seguir aqui. O duro é acha. É. Ó, na moral mesmo, mano. Vocês tem que aprender a mandar o link, cara, do Insta. Porque, às vezes, o arroba, quando vocês mandam, o Instagram não acha. Isso que é foda. Mas é isso aí. Tamo junto, B. Salve aí. Valeu, rapaziada. Então, um abraço. Deus abençoe. Ó, entrem lá no site da Vital. Lá tem bastante chocolate lá. Chocolate proteica. Chocolate de verdade. Experimentem lá, tá? Galera ainda que não sabe. Tem cupom Super Xandão lá. Tem muito desconto aqui no site. 40% desconto. Nossa, é. Os chocolates são baratos. Experimentem, tá? Tem uma galera gigantesca que tá. Tá o Leandro Twin aqui, ó. Tem, acho que o Gorgonóide deve tá aí também pro meio. Tem bastante gente, tá? Galera tá gostando pra caramba, beleza? Entrem lá e experimentem, ó. Tem bastante produto. Eles têm mais 240 produtos, ó. Tem aveia. Tudo coisa saudável, tá? Coisa boa. Aí vocês vêm aqui na parte de chocolate, ó. Vocês vão achar vários. Super babacão mandou 5 reais. Ó, delícias aqui, ó. Seu arrombado. Já quem não curtiu o rock show, mandei ouvir essa música aí que você com certeza vai adorar. Deixa eu ver. Ah, vai se fuder. Eu tô leque-leque. Vai se fuder, filhada. Muito obrigado aí, galera, pela presença. Tamo junto. Porá. Pra finalizar. O que é isso? Conclusão Tempos difíceis Criam homens fortes Homens fortes Criam tempo fácil Tempos fáceis Criam homens fracos E homens fracos Criam tempos difíceis Vai tomando Já vai tomando aí Esse é o mundo de hoje Tamo fudido A linha de frente Vocês já vão se preparando aí Que quem ficar na linha de frente Junto com o Super Xandão Vai ter que ser forte Pra segurar Pra tancar os demônios Porque vai ser foda Reage esse desenho Que fiz de você E me segue no Insta Deixa eu ver aqui, irmão Oh, caralho Ficou legal, cara Ficou brabo, velho Ficou brabo Vai tomando aí Ficou brabo, irmão Tamo junto Faz mais uns desenhos aí Que ficou brabo Curti Ficou da hora Boa tarde, Xandão Boa sorte na sua casa nova E rotina Obrigado, meu amigo Deus abençoe Espero que dê tudo certo Pra você Valeu, irmão Tem uma pergunta Estou tentando emagrecer Mas tenho dificuldade Em me controlar com doce Tem alguma dica? Quando você tem dificuldade Em se controlar com doce O que você faz? Substitui O que você precisa fazer Quando você é viciado em doce É substituir o açúcar Por outra coisa Então, por exemplo Em vez de você comer Um doce Que contém açúcar Você vai lá E consome Por exemplo Uma pasta de amendoim Para merda Você vai lá Por exemplo E consome Uma barrinha de proteína Que é um doce Só que é um doce saudável Você vai lá E consome Por exemplo Um chocolate desse aqui Que eu mostrei pra você Que é proteico E não tem açúcar Por quê? Porque aí Você vai estar Saindo do doce Pra um outro doce Que tem uma qualidade melhor Não contém açúcar O seu paladar Vai se readaptar Acostumar com um doce Sem açúcar E depois O que você faz? Você sai desse doce E parte pras frutas Em vez de comer um doce Come uma maçã Banana Mamão Melão Você tem que readaptar O seu paladar Do jeito reverso Entendeu? Porque o problema Dos doces Que vocês comem É o açúcar É o açúcar que vicia Você tem que ficar Você tem que perder o hábito Esse vício do açúcar E aí você vai Reduzindo aos poucos Vai trocando de doce Aos poucos Sai de um chocolate Que tem açúcar Pra um que não tem Pega um chocolate Que não tem açúcar Pega um 70% Meio amargo Depois você come Uma fruta Entendeu? Vai readaptando O seu paladar E você vai se acostumando O que vicia Não é o doce Em si É o açúcar Tamo junto Rapaziada Um abraço Aí tudo nosso Obrigado pela presença De todos Seguimos aí Campeões da terra Valeu rapaz Tamo junto É nóis Até amanhã Fui Tchau Obrigado.